CETE! 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 Começa agora! CETE com Helios Cast! CETE! Gravando! Bom, vamos agora tentar pela segunda vez gravar esse super especial do CT. Bom galera, o seguinte, eu fui gravar esse episódio, tanto que ele vai estar saindo agora, depois de uma semana, um final de semana sem o episódio do CT. Eu fui gravar, cara, e eu tive uma dificuldade enorme, cara. Sabe, eu não tava com... Tipo, eu tinha uns negócios pra me fazer, e aí eu ficava... não conseguia me concentrar direito. Tava com um pouco de dificuldade de ler, tanto que eu fui até resolver isso daí. E é outra coisa, depois eu até comento sobre isso. E... ficou uma merda, cara. Eu gravei em três partes, apesar que esse provavelmente eu vou ter que gravar em outras partes também, porque ele é bem extenso, bem grande. E aí eu peguei, pá, fez tudo trampo. E mandei pro Hernani, aí depois do Hernani, falei, cara, ficou bom, especial. Falei, puta, é um especial, cara. Ele é, cara, é um especial. Falei, cara, eu nem percebi que era um especial, cara. Sabe, eu tava... tava aéreo, cara. Pra você ver como é que é, né? Às vezes você pensa que você tá numa situação que você tem... Com todo o equilíbrio possível, que você tá bem, que você... Que você é... E não sei o quê. E quando você vai ver, você tá passando por alguma situação não equilibrada, sabe? E por mais que seja uma coisa, um detalhe, tem que reclamar disso também, né? É uma coisa que foi muito fácil de resolver. Tanto que agora eu tô aqui animado. Eu tô aqui bem disposto a gravar e conversar aqui com vocês. É... esquizofrenia, né? Aí, o que que acontece, cara? Eu... Ó, moto essas horas. 5h33 da manhã. É começar as motocas passarem e atrapalharem aqui. Mas aí é o seguinte, cara. Eu peguei e falei assim, Hernani, então é o seguinte, cara. Pega, ignora esses áudios aí, eu vou gravar outro. Vou gravar outro essa semana. Deixo um final de semana sem o CT e... É isso daí, cara. Vou gravar com mais tranquilidade. Só que é o seguinte, cara. Eu li alguns outros, né? Li alguns outros, não. Li os mesmos que eu vou ler agora. Tem alguns que eu não li. E... Cara, tem coisa aqui que o pessoal veio me refutar. Eu tô ferrado, cara. Eu já percebi que tá sentado... O pessoal vai acabar me desmascarando e eu vou ter que acabar saindo da internet. E aquela coisa, cara. Eu nem sei o que vai acontecer na minha vida. Mas é isso daí, cara. Como o meu trabalho aqui é ler os relatos da galera, eu tenho que fazer isso, né? O patrão mandou, eu tenho que fazer. E é isso daí. Vamos dar início aqui, porque é o seguinte. Realmente, eu vou ter que fazer algumas coisas mais tarde aí. Porque eu vou ter que ir, né? Tenho que trabalhar. Então eu tenho que fazer minha comida e tal. Eu almoço sete e meia da manhã também. Então eu tenho que almoçar. Depois eu vou almoçar meio-dia. E aí eu tenho que fazer essa comida pra levar meio-dia. E... É isso. Então... Mas o que eu faço normalmente, hoje eu vou deixar. Pra gravar uma cota aqui desse tempo aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o CT. 32. Ó. Especial. Isso é um especial, porra. Solteirice, namoro e casamento. Infelizmente, tem alguns relatos aqui que não tem nada a ver com isso daqui, com o assunto. Tá? Mas como foi mandado pra mim, eu vou ler. E também, de qualquer forma, é interessante. Tem um que é um sarro, é uma comédia da porra. Perguntas pra mim também. Não tem umas que não tem nada a ver com o tema. Mas é... Vai ficar bem legal. Vocês vão perceber que é uma... É uma charopeta do caralho. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Senão eu vou perder meu tempo todo dia que do dia. Porque é grande pra caramba. Vamos lá. Eu vou meio que falar... Perguntando pro Helios e já respondendo. Está se relacionando? Não. É... Você fica... É... Triste e se sente só e mal por isso? Não. Não estou. É... Qual o tipo de relacionamento que você tem vontade de ter? Bom, casar e ter filhos. Então, já... Você tá errado. Não case. Não case. Não case. Não... Não tá errado. Eu assumo que eu sou um cara errado. Porque eu quero casar e ter filhos. É... Namorar e tal. Não me interessa. Agora. Agora não. Nem casar e nem namorar. Agora também não. E é isso, cara. No momento eu não tenho interesse de fazer isso. Eu tenho outras coisas mais importantes. Eu já falei uma par de vezes no podcast. No momento eu tenho coisas mais importantes. É... Apesar que às vezes acontece de de repente... Você não escolhe, né? De repente como aparece uma... Uma... Uma xarope na sua vida. Mas é aquela coisa, cara. Não me interessa agora não. Mas vou falar dessas situações aqui. Porque como eu já fui... É... Já morei junto com mulher. Casado, né? Se chama. E... Namoro. Ficar. Essas coisas. Então eu tenho as minhas experiências. E acho que eu já passei todo tipo de coisa que eu tinha que passar com a mulher. Eu já passei, cara. Todo tipo de situação boa. E toda tipo de situação bosta também. Então vamos dar continuidade aqui. Então é mais ou menos isso daí, cara. Num momento eu não tenho interesse. Mas pode acontecer de aparecer. Não tem nenhuma na mira também, né? Como tá dizendo aqui. Vamos estar perguntando, na verdade. Bora. Quero não casar, mas quero muito ter filho. Né? É muito inteligente isso daí da sua parte. Quero dar a educação de alfa. Educação de alfa, cara. Olha como que começa o podcast. Educação de alfa. Que meus pais lixos não me deram. Já entrou no papai e mamãe aqui. Já igual perdeu. Igual perdeu. Coloca... Ó, ouvintes. Os que estão aí numa situação. Coloca na cabeça. Vocês cresceram? Vocês já são homens? Só quem ouve isso daqui geralmente é homem. Mulher que ouve também, de boa. Mas... É... Coloca aí. Vocês são homens. Se você estiver num assunto em que vocês começam com papai e mamãe. É igual perdeu. É igual perdeu. Coloca na cabeça de vocês. Pensou em papai e mamãe. Ai, por causa que eles fizeram isso comigo. Ai... Cara, e você é adulto. Se você é criança. Você depende deles. Já é difícil as coisas. Você tem que estar ali envolvido com eles mesmo. Mas se você é adulto. Igual perdeu. Você está com a fórmula do fracasso na sua mão. E você está tomando aquilo dali. Todos os dias. Com esse papinho de papai e mamãe. É... Vamos lá. No futuro, barriga de aluguel será algo mais normalizado e com seleção do embrião. Se poderá escolher ter um filho homem. Eu tive esse problema da educação beta. Mas agora tem educação beta também. Cara, da onde que ele tirou isso, cara? Esse problema... Durante toda a minha infância e adolescência, acredito até que essa seja uma das causas dos meus problemas. Os problemas não são deles. É da educação que os pais deram para ele, tá? Vou fingir que eu acredito, tá, cara? Hoje meus pais nunca me colocaram... Peraí... Hoje meus pais nunca me colocaram para praticar um esporte. Hoje tenho extremamente dificuldade em praticar esportes pela minha enorme falta de coordenação motora. Ainda mais na faculdade onde tem vários alfas atletas de futsal. Vôlei e datação. Acabo sendo excluído mais uma vez e dessa vez em escala muito maior por causa do grau de eventos que ocorrem na faculdade constantemente. São jogos entre cursos fodas e entre faculdades fodas onde só aqueles com talento natural ou os que diferenciam o mínimo se destacam do que eu considero básico para a educação de um homem, educação esportiva. Infelizmente, já sou velho tanto correr atrás do prejuízo, mas é muito difícil competir com quem joga desde os 5 anos de idade. Bicha... Mas é o seguinte, cara. Eu vou falar sobre isso daí. Cara, tem um negócio que agora até... Ele me fez lembrar esse xarope aqui. Você vê que não tem nada a ver com casamento nem com porra nenhuma. Pela questão no começo lá que ele fala... Cara, ele vai acabar com a vida de um filho, né? Cara, esse papo... Ó, cara. Eu vou falar uma coisa para você. Esse papo de mãe solteira criar filho já dá B.O. Isso aí já está comprovado. Né? Agora, pai solteiro... Imagina a Beta pegando... Beta sequelado... É... Extremista. Esses doidos da internet. Pegar filho para criar só... Olha, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, mano. Como que esses caras tem coragem de a gente escrever essas coisas, né? E falar... Eu sou um sequelado. As mulheres não prestam. Eu vou criar o meu filho sozinho. Eu vou ser crucificado por estar falando isso daqui. Mas, cara... Só mais... Só mais doente que vai ser jogado no mundo. Esse negócio sobre esporte aqui... Eu também não pratiquei esporte quando criança. Porque eu era realmente um sequelado. Eu cresci sequelado. Ó, eu não joguei bola. Eu não... Não gostava de bolinha de gude. Não gostava de pipa. Não gostava de... De vôlei. Não gostava de... Um monte de esporte eu não gostava, cara. Não detestava esporte e equipe. Eu tinha que ficar excluído sozinho. O máximo que eu fiz, mesmo que eu lembro que eu gostava... Foi carrinho de rolemã... O carrinho de rolemã não era esporte. Mas foi uma coisa que eu gostava pra caralho. O carrinho de rolemã era top. Quando asfaltou as ruas da onde eu moro aqui, nos anos 90... Nossa... Puta que... Que lenda, cara. Que lenda. Então assim... Aquilo dali eu gostava... Não... É... Deixa eu ver... Eu gostava de brincadeiras do qual você não usava nenhum tipo de... Não usava nada. Como aqueles pega-pega... A pega-pega eu achava meio bosta. Mas tinha esconde-esconde. Eu achava muito louco como a galera se reunia. Tinha mãe da rua, né? Que era tipo... Só que mãe da rua era foda que às vezes... Onde eu morava numa parte de São Paulo... O mãe da rua era só gente grande. Porque era uma pancadaria da porra, cara. Os caras batiam de verdade. Aí eu só gostava de ficar vendo. Eu não tinha coragem de ir não. Porque senão eu apanhava pra porra. Os caras saiam chorando, cara. Era violência pura. Era o tempo que... Que homem... Brincava... Brincadeira de homem mesmo. De verdade, né? Essas fiadagens de hoje agora. Aí, cara... Eu cresci de forma... Um sequelado. Que não participa de nada. Principalmente futebol, cara. Na moral... No Brasil, futebol é realmente... Não adianta chorar. E aí, futebol... Você pode ter a opinião que você quiser. Mas futebol é um esporte nacional, cara. A galera gosta. E faz muito bem aquela porra ali. Dali você correr, chutar bola, fazer tudo. Cara, que dali é top. Uma capoeira... Alguma coisa. Eu também... Ah, capoeira. Eu não fazia. Mas eu me meti a fazer. Aí eu vou falar o que meio que me salvou pra eu ter elasticidade, né? Se não tem uma desenvoltura melhor quando mais velho. Que eu gostava muito de filmes de ação. Filmes de luta. Filmes de violência. Então, eu... Por eu gostar muito daqueles personagens como Bruce Lee, Van Damme e não sei o que... Eles... Eles tipo meio que me inspiraram a querer tipo, lutar. Só que eu não tinha academia de artes marciais. E mesmo se eu tivesse eu não ia... Ninguém ia pagar pra me fazer. Pra começar. Tanto que tinha de capoeira. Ninguém pagava lá pra me fazer capoeira. Só que aí, cara. Aí o que aconteceu? Eu pegava e ficava fazendo de forma voluntária ali com alguns amigos também. Que viviam na mesma situação que eu. A gente ficava meio que brincando de luta. Viajava de tal treinamento. Rodar bastão. Rodar muchaco. E isso daí foi acabando. Dando meio que uma desenvoltura. Fazer esparcate. Eu fazia esparcate no zero. Como era criança. Então é... Isso daí. Depois que eu fiquei mais velho. Eu percebi que eu tenho bastante elasticidade. E... Consigo fazer bastante coisa. Só que lógico. Eu não sei jogar bola. Esses negócios. Esporte assim. Uma coisa de impacto lá. Sei lá qual que chama. Pô. Seria uma bosta, cara. Só que o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Mas lógico que eu já tenho mais de 30 anos. Às vezes esse cara que tá falando aqui. Ele deve ter uns 20. Sei lá. 19, 20. E ele tá chorando engano aqui. Cara. Você não consegue competir com tais pessoas. Acabou. E daí, cara? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? Se você já não consegue fazer, já não é mais problema seu. Só pega e continua sua vida em paz. Aí fica lá babando. Prestando atenção na vida dos outros. E acaba esquecendo do que você mais sabe fazer de bom. das suas aptidões. Não descobre nada. Não sabe nada sobre você mesmo. É meio difícil esse negócio aqui. Mas, cara. Pelo amor de Deus. Esse papo de querer criar filhos sozinho. Você tá louco, cara. Acabar com a cabeça da criança. Vamos dar continuidade aqui, vai. Educação alfa. É brincadeira, né, cara? Puta que páreo. Terminei um relacionamento de três anos com uma borderline. Doente que era a pessoa mais perfeita como mulher. Bonita. Virgem. Submissa. Que eu conhecia. Até cada vez ir se transformando num monstro pior, totalmente oposto que era. Incluindo virando uma feminista. É uma história longa pra caralho. Sempre fui tradicionalista. Esse é LARP, hein? Mas agora vou me dar uma chance de sair da linha e curtir um pouco a vida. Será que você quer LARP tradicionalista e depois ele quer curtir um pouco a vida? Desde quando um cara que... Ah, esse papo de tradicionalista não é? É uma LARP de internet também. Ah, tomar no cu também. É... Cara... Isso daí é bom pra você ter uma experiência. Se você saiu tranquilo... Que eu acho que é uma coisa que você tem que... Depois de um tempo... Ó... Eu vou falar... Eu vou falar uma real aqui. Eu acho que tem muita gente que elas não entendem isso daí. Mas eu vou tentar expressar o que aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu gostei muito. E depois rolou muita merda e eu acabei terminando com ela. Certo? E como eu não tava preparado, eu era um cara muito blupiu, como o pessoal diz. Eu sofri pra caramba, cara. Mas sofri muito, muito, muito mesmo. Só que se você tem essa oportunidade de entender sobre o relacionamento, sobre as coisas como eu tive... Você supera. E aí depois acaba. Acaba, cara. Acaba. Acaba, cara, o sofrimento. Acaba. Acaba. Não é pra você ficar carregando essa bosta como um pau no cu sentimentalista e ressentido. E ficar... Ai, as mulheres não prestam. Eu vou ficar denunciando aqui na terra. Cara, você é um trouxa, cara. Você tá ainda dando atenção pra uma coisa que nem existe mais na sua vida. Então assim, cara. Se você conseguiu superar e caiu fora, lembre-se daquela situação só como uma experiência do qual você agora é muito esperto com tais coisas, cara. Por exemplo, eu, hoje em dia, se eu me relacionar com mulher, eu já vou saber de muita coisa, cara, como que funciona. Eu sei de muita coisa. Por causa que eu passei por essas experiências desagradáveis e isso me fez entender como que funciona. Então, cara, é isso. Agora, eu não sei porque que eu pegaria e ficaria xingando mulher e, sei lá, falando mal. Cara, tem seus defeitos mesmo, tá ligado? Mas só que, cara, muitas das vezes é o cara que tá merecendo toda aquela situação, cara. Porque quem mandou... É quem mandou, não. Você foi lá se relacionar porque era o que você merecia, cara. Você não merecia outra pessoa. Você merecia aquilo dali mesmo. E eu, como eu merecia, não tinha outras opções. Não era pra eu estar com outra mulher top lá, uma mulher sem problemas, sem transtornos, sem nada. Eu acho que eu tinha que estar uma transtornada que nem eu era, né? Então, cara, depois de um tempo, cara, que nem esse cara aqui. Fala assim, agora vou curtir um pouco a vida. Você tá certo. Você tá certo. Só que entenda que essa experiência com essa borderline te deixou mais esperto, cara, nessa parte do relacionamento. Se você souber fazer tudo direitinho, você não vai cair mais em pilantragens, não. Então, é isso. Passei a namorar uma borderline já tem três dias. Caralho, três dias só? Ela parece perfeita. Também. O único problema é dela dar confiança pra qualquer um. Então, pra mim, ser corno é dois palitos. Cara, essa gíria aqui, dois palitos, ela é muito clássica. Já pensamos em nos casar. Ela é uma boa pessoa. Cara, eu não entendi, né, cara? Tá bom, ela é uma boa pessoa, mas ela dá confiança pros outros. Essa questão de dar confiança pros caras é o seguinte. Como há uma coisa muito recente, que você tá falando de três dias, ela ainda não é presa você. Você ainda não fez aquela típica manipulação com ela, cara. Você ainda não tá controlando ela ainda. Entendeu? Se você quiser fazer isso aí mesmo. Se você não quiser, você tá fudido. É piorar. Se você não fazer manipulação, você já se fode? Imagina sem, né? É... Se você fazendo, né? Então, é o seguinte, cara. Esse palco de três dias também aqui, isso aqui é tudo recente, cara. Tudo recente. Isso é borderline, não é porque você também já é? É tudo recente, cara. Isso aí vai ter um monte de... Vai rolar muita fita no toca-fita aí com você. Ixi, agora vai vir uma perguntinha aqui com o nome de Helios, hein? É muito satisfatório ver o Helios pisando no pescoço dos Betinhas pra ver se eles acordam. Eles não... Ninguém acorda... Cara, eu vou falar uma fita pra você. Isso daqui é feito pra algumas pessoas que já estão mais espertas aí nas coisas. Já caíram fora de algumas narrativas. Ou de algumas pessoas que elas já tem tendência em sair. Agora, os caras que estão lá afundados mesmo, eles vão ouvir... Se eles ouvirem isso daqui, eles vão falar assim... O Helios fala muita merda. Entendeu? Vai falar isso, assim... O Helios é chato. O Helios é um pau no cu. O Helios fala muita merda. E só fala coisas sem sentido. Não tem nada a ver. Aí vai querer fazer uma pergunta pra me refutar. E vai ficar com raiva. Vai se desescrever. Vai... Nunca mais vai ouvir. Vai dar dislike. Vai dizer... É só isso, cara. O cara não vai gostar. Porque, de repente, pode estar pisando num calo dele. E é isso daí. Eles não vão acordar. Ninguém vai acordar. Tem gente que não vai acordar de jeito nenhum. Você pode catar todos os CTs e colocar no ouvido do cara lá e deixar ele torturando lá ele por horas e horas ouvindo aquilo ali. Que ele não vai ligar. Ele tá... A narrativa dele é outra. Ele tá firme naquilo ali. Que ele é um Betinha. Que ele não tem chance. Que ele não pode fazer nada pra melhorar a vida dele. Que nada. Entendeu? Porque nada. É a mesma coisa quando eu era um drogado. O que acontece? Eu pegava... O cara falava assim pra mim... Cara... Pô, para de beber. Para de usar droga e tal. E eu pensava... Não. Não vou fazer isso daí não. Porque o cara pensa assim... Ah... É... Isso daí não é pra mim, cara. O cara não vê saída. Eu não via saída. Aqui não já falei. Antigamente eu não via saída. De como que eu poderia viver uma vida melhor. Eu não via essa saída. Eu só conseguia enxergar que o vício era o que eu tinha. Era... Tudo que eu tinha era... Era a fama. O vício. Essas coisas. Aí fazia parte da minha vida. Para alguns caras ser beta. E ser besta. E ser... Ser tapado. É o que eles tem na vida deles. E eles não conseguem enxergar uma vida diferente. Então... O cara tá dormindo ali. E só ele acordando lá, cara. O que eu falo no CT não vai acordar ele, não. Mas algumas pessoas vão. Os que tem mais tendência... Percebem. Isso daí. Essas questões aí. Vamos lá. Tenho 19 anos e nunca consegui engatar um relacionamento. Ah... Tá muito novo também, né? Nem tive experiências românticas na escola. Eu também não fui assim também. Como eu conheço mulheres? É... Cara... É ambiente onde tem mulher. Você vai conhecer mulher só em ambiente que tem mulher. O Hernani uma vez falou um negócio... Bem simples. Eu acho que nós estávamos conversando. Acho que numa leitura de e-mail. É assim, cara. Para você conhecer mulher, você tem que estar em ambientes onde tem mulher. Onde tem chance de você conhecer mulher. Você não vai conhecer mulher dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto, você não vai conhecer, cara. Você vai ficar vírus, gente. Você vai ficar sem se relacionar para sempre. E nem adianta falar que é involuntário. Não, caralho. Você nem deu chance para nada. Ah... As mulheres não querem ficar comigo. Você não sai de casa, irmão. Como que... Quem que vai ficar com você? Sua mãe? Sua irmã que vai querer namorar com você? Não, né, caralho. Então, assim, cara. Você não dá nem chance a essa situação. Então, assim... É numa escola... Não... Não é o caso desse cara. É numa escola. A faculdade. Essa... Charopada toda aí. É... Num lugar, cara. Sei lá. Você passear. Vai num parque. Vai num shopping. Qualquer outro lugar que tenha mulher, você vai ter chance de conhecer. Entendeu? É... É isso daí. Mas tem cara que não sai, caralho. Como é que ele vai conseguir? É a mesma coisa eu, cara. Eu, normalmente, eu faço o seguinte. Eu sou muito do trabalho para casa. Só que no meu trabalho eu tenho oportunidade de conhecer mulher e até catar lá, tranquilo. Essa é a grande verdade. Lá é cheio de mulher. E eu tenho muitas chances. Muitas chances mesmo, cara. Todo dia eu estou conversando com uma ou outra lá. Então, assim... É o meu trabalho. Mas é que eu trabalho com público, né? Eu trabalho numa avenida e tal. Essas coisas aí. Então, tá sempre aparecendo. Então, pra você ver. Até num trabalho você consegue. É isso. É... Conta também. Uma empresa também pode contar como um lugar que você está dando chance a... Agora que você não trabalha, cara. É difícil as coisas, né, cara? É mais difícil. Não estuda, não trabalha. Como que você vai conhecer mulher? As que estão na sua rua, de repente, já estão compromissadas. Você já não tem mais chance. E as que tem, que não é compromissada, elas não vão interessar por você, você sendo um canalha, um cara covarde, preguiçoso, que não quer fazer porra nenhuma. Que não quer ser atraente pra ninguém, cara. Se não é atraente nem pra você, imagina pros outros. Então, cara, fica difícil. Mas isso não tô fã que é o caso do rapaz aqui, tá? O caso dele... Primeiramente, ele tem 19 anos, então ele é bem jovem, tá? Então, não tem nem como cobrar nada dele, não. Meus interesses, Robins, sempre tem um público majoritariamente masculino. Tá certo. Você não pode ter um bagulho de mulher, não, cara. Não vai com isso daí, não. Só pra receber migalhas, não. E eu acho muito difícil abordar desconhecidas na rua. Cara, abordar desconhecidas na rua não é também um caminho que eu acho que o cara deve fazer. Dando ideia de mulher na rua, assim, do nada. Não sei, não. Acho que daí é meio complicado pra algumas pessoas. Um abraço e vida longa ao CT. Puta, muito obrigado, cara. Ó, eu afino o seguinte, cara. Você pega, cara, e sempre participa de grupos, lugares onde tem bastante gente, essas coisas. Você vai conhecer mulher. Ó, tem um detalhe. Tem um negócio aí, ó. Agora eu tô com bastante dificuldade. Se vocês perceberem, o último CT que eu acho foi o último. Sei lá. Às vezes eu me perco aí. O que eu gravei com o Ilha. É... Eu não tô conseguindo tancar essa tecnologia aqui do notebook. Então eu tô sem algum programa pra conseguir gravar uma cal, essas coisas. Então, puta, mas se não fosse o Hernani aquele dia, eu e o Ilha não tínhamos conseguido gravar. Mas pra você ver que a gravação saiu ruim. Então eu tenho que arrumar um jeito aqui logo mais pra chamar os convidados. Tem um convidado que eu quero chamar, que é o Lee. Que ele faz umas trilhas muito loucas. E eu queria que ele explicasse melhor como que é a situação. Agora, só falando por cima sobre esse negócio de trilha. Cara, se você vai numa trilha, por exemplo. Você vai numa trilha com a galera. Coloca um Betinha. Um Betinha que tem tendência em mudar de vida. Você coloca um Betinha numa trilha. Cara, como você tá fazendo trilha, você é obrigado a falar com as outras pessoas. Se tem cinco, seis mulheres no grupo. Você é obrigado a falar com elas. Você não vai. A não ser se tiver muita gente mesmo. E aí, tipo assim. A sua comunicação for menor, sei lá. Mas cara, você vai falar com essas pessoas. Vocês estão andando junto por dias. Será que você foi por dias e já pensou? Vocês estão acampados. Você vai falar com elas, cara. Então você entendeu como é que é? Você está num lugar onde tem garotas da sua idade, essas coisas. Uma hora ou outra, elas vão se interessar em saber quem você é. E você vai se interessar em saber quem elas. E isso acontece de forma meio que do nada, sabe? Do nada, vocês trocam palavras e começam a conversar. Entendeu? Então você tem que estar no lugar. Você tem que estar. E eu queria até fazer esse podcast por causa que aí, de repente, poderia ser um convite o pessoal que quer dar uma mudada nas coisas. Aí, de repente, conhecer um grupo da sua região que faz trilha. Vai lá. Vai com o pessoal. Faz essas coisas. Mas ainda esse podcast vai sair. Ainda vai ter. Eu vou fazer de tudo ainda aqui para consertar essa situação aqui. E gravar uns episódios no Helioscast comentando sobre outros assuntos com outros convidados. Mas vamos lá. Eu agradeço muito aí, cara. E é isso daí, cara. É... Participe de lugares onde tem mulher. Se não, você não vai achar, cara. Elas não vão vir atrás de você. Não funciona desse jeito, mas... Vai lá que você consegue. Vamos falar que não dá, né? Alguém vai comentar falando que não dá. Só porque ele não consegue e aí o resto do mundo não consegue. É assim. Por que é tão difícil se manter feliz num relacionamento? É... É estranho essa pergunta aqui, cara. É uma ou outra pergunta. É muito estranho isso daqui porque é o seguinte, cara. Se você está num relacionamento é porque você está feliz. Porque se não tiver, já corta isso daí. Já acaba com isso daí. Porque não serve. Relacionamento é... É o quê? São duas pessoas que dividem uma vida. Não é? Vão dividir uma vida junto. Não sei se é exatamente assim. Mas elas vão compartilhar a vida que elas têm entre duas pessoas. E isso só acontece quando elas se sentem felizes, quando elas se sentem atraídas uma pela outra. Seja pelo corpo, ou seja pelo rosto, ou seja pela simpatia, ou seja pelo dinheiro, ou seja por qualquer porra. Mas isso vai trazer um pouco de felicidade para elas. E isso daí que mantém elas juntas. Se caso não tiver felicidade, pode cortar que não vai servir mesmo. Não serve mais. É uma coisa inútil. Agora, se você acha assim que é difícil manter sempre o relacionamento feliz, aí não funciona desse jeito. O relacionamento sempre tem uma pá de... Uma pá de complicações, cara. Porque as pessoas não são perfeitas. Por mais que uma goste da outra, a pessoa vai conseguir achar defeitos na outra e... E aí esses defeitos, essas situações causam algum atrito entre elas. E às vezes rola alguma briga, alguma discussão, algum desentendimento. Isso daí é normal. Daí não tem nada de especial. A pessoa que achar que vai ter relacionamento perfeito pode esquecer que não vai ter. Sempre vai ter alguma complicação. Só que essas complicações não podem ser pesadas demais. Senão não vale a pena você ficar com a pessoa. Entendeu? Então é isso daí, cara. Não vai rolar relacionamento sempre feliz e perfeito, não. Sempre vai rolar uma tretinha aí. É que é normal isso daí. Disso daí você aprende muito... Você aprende muito como que o ser humano pensa e se comporta. Você acaba tendo muita experiência e aprendendo como que é o comportamento humano. Eu desde adolescente sempre me achei um beta de merda feio. Tive anorexia e todas essas coisas de chola. Mas depois descobri que eu não era tão ruim assim. Me consideravam até bonito e fiquei com algumas garotas até arranjar uma namorada. Isso parece uma história, mas não tive anorexia não. Ela era perfeita, bonita, virgem... Gente boa e ficamos juntos por dois anos. Só que chegou um ponto que eu não aguentava mais a cobrança toda hora. Insegurança e paranoia. Eu simplesmente não estava mais feliz. Acordava todo dia querendo ficar solteiro, curtir a vida e etc. Até que eu fiz uma merda que me arrependo muito. Eu traí ela. Traição nunca é bom de lado nenhum. Eu realmente agi igual um bosta, mas eu fui homem pelo menos de contar para ela. Ih, não deveria contar. E acabar com o relacionamento. Sem mentiras, segredos ou nada. Isso faz uns três meses. Não deveria ter contado. Deveria só ter terminado e acabou. Agora estou solteiro e me sinto muito mais feliz. Apesar de gostar muito dela e querer ela bem, eu me sinto bem melhor agora. Acho que alguns homens simplesmente nasceram para se dar melhor sem compartilhar a vida com uma mulher. O homem tem essa capacidade de viver sozinho. E viver até em paz e feliz. Mulher já não, tá? Mulher ficou sozinha e ela começa a bugar. Mas é o seguinte, cara. Você acha que você encontrou aí uma parte da felicidade da sua vida? Quer ficar tranquilo. De repente ter outras aventuras aí com mulher. Então, não tem muito o que falar não. Sobre a questão de você ficar se achando bosta, beta, não sei o que. É, você provou aqui que isso daqui é só coisa da sua cabeça. Você fica com isso na cabeça e acaba se fodendo. Então, por isso que você tem que cair fora dessas narrativas de tchola aí, como você disse. Reflita sobre mulheres casadas que procuram aventuras, mas não largam o corno. Ah, cara, você é mulher maluca, né, cara? Mulher retardada que tá procurando acontecer merda na vida dela pra depois ela... Essas mulheres, acho que elas são tão obcecadas por emoção, cara. Não sei qual é que é. Malcaratismo, transtorno psicológico. Tem que ser muito louca mesmo. Até elas encontrar a pior das situações que elas podem se meter. Que eu não vou nem ficar comentando aqui, porque... Sei lá. Acho que vai quebrar o clima do podcast. Eu não quero comentar sobre isso daqui, não. Porque o fim são trágicos, hein, cara? São trágicos. Sabe por que os homens brasileiros se fodem e são carentes? Não sei, mas fala pra mim aí. Porque estarem... Estarem? Por estarem... Rapaz, agora essa daqui foi boa. Por estarem mal alimentados. Isso gera uma química zoada na cabeça do cara e deixa ele fraco. Pode reparar que é sempre um cara afeminado chorando por mulher. Olha, eu não vou acreditar nessa sua teoria aqui, não, cara. Porque é o seguinte, mano. Você vai pegar regiões do Brasil que você não fica pensando que as pessoas são todas que nem as grandes cidades, assim, que fica se alimentando mal, não. O brasileiro, se você pegar a culinária aí de várias regiões aí, os caras comem muito bem, cara. Os caras comem bastante proteína, comem vísceras pra caramba. Se você pegar Nordeste, os caras pegam qualquer tipo de parte dentro de um bicho e eles saem até um prato lá específico do lado deles. Os caras comem um carboidrato decente, como arroz e feijão, não é ruim. Uma fibra, essas coisas. Tem lugar do Sul lá que os caras comem churrasco virado na porra. E desde até então, cara, você vê esses defeitos de homens lá, afeminados também, afeminados não, sei lá, carentes. Acho que a gente tá querendo generalizar que todo mundo come porcaria, mas vamos lá. Sei lá, não sei se dá pra engolir esse barulho aqui, chorando por mulher. O passatempo que tenho é observar os pratos da cretinada quando vou comer. Hilário como mantém arroz, feijão, macarrão, lasanhas, entre outras merdas. Ah, sério, provavelmente esse cara é de São Paulo, hein? Sem falar na sobremesinha com pudim, chocolate, etc. Se você reparar, brasileiro se alimenta mal demais. Isso por dois motivos. Ignorância e falta de dinheiro. Ignorância eu posso até acreditar. Falta de dinheiro também, também. Só que muitas vezes tem copy, cara. Tem copy nesse bagulho de falta de dinheiro aí. Tem gente que vem com papo assim, ah, eu não consigo comer bem por causa que o dinheiro não dá. Cara, mas você tem um monte de porcaria de Netflix, Amazon e canal de porra de futebol, de esporte. E paga um monte de merda lá. E um monte de coisa que você contrata lá. Ah, dá licença também, né, cara? Tá louco. Aí tem uma puta televisão que parece um cinema em casa. E os caralho. E vai pra shopping. E tem um monte de... Não tem dinheiro pra comprar carne, cara. Ah, dá licença também, né, meu? Agora, como você realmente é miserável, aí dá pra você entender. A pessoa não tem condições mesmo. Ela não tem condições. Mas tem muita gente que tem. Só que ela não sabe usar o dinheiro dela direitinho. Acho que entra até na questão da ignorância também, né? Como educação aqui é artigo de luxo, isso também reflete na vida cotidiana do BR. Que nunca aprendeu a se alimentar corretamente. Nunca teve acesso a um prato que vai além do básico. Acho que nutrição é besteira. Não consegue ligar causa e efeito. Alimentação, mal-estar, doenças. Tá. Vejo isso diariamente dentro de casa com meus pais. Ixi, começou papai e mamãe. Ai, meu papai e minha mamãe. Meu papai e minha mamãe. Meu papai e minha mamãe. Pelo amor de Deus. Você já percebe que você já tá falando com criança. Você tá lidando. Não, falando não. Eu não tô falando com um cara. Mas você já percebe que você tá lendo coisas escritas por uma criança, cara. Ou um adulto que é infantilizado. E o pior é que não adianta falar e explicar. Ó, ele querendo explicar a coisa pra... Você vê. Ele já tentou explicar a coisa pros pais dele. Ou pra outras pessoas. É o iluminado. É o iluminado aqui. Brasileiro é burro pra caralho. Só você é esperto. Teimoso. Depois que ainda herda hábitos. Dificilmente aceita mudar. Meus pais se alimentam de qualquer forma errada. Há mais de 30 anos. Tá. Tá bom. Você é espertão. Nunca experimentam nada diferente. Comem as mesmas porcarias erradas durante a vida inteira. Nunca tentaram uma dieta diferente. Nunca procuraram conhecer pratos e estilos culinários de outros pais. Que cara zoado, velho. E outras culturas. Ó, iluminado. Ó, iluminado. Imagine passar mais de 30 anos consumindo margarina, frituras diárias em óleo de soja, massas vagabundas, farinha e extrato de tomate em lata, porcarias cheias de açúcar e sódio e é o fim. É o fim. Ai... Cara, você tá certo em algumas coisas. Você tá... Você tem razão, mas você tá errado. É... É isso daí que uma vez eu ouvi um... Um conferente falando lá no... Na transportadora lá. Você tem razão, mas você tá errado. Sobre a questão da dieta... É realmente, cara. Tem gente que come muito mal. Mas não é todo mundo não, tá? Você fala brasileiro, você já tá errado. Mas já generalizou. Agora esse papinho de querer ficar se preocupando com isso daí dos outros. Cara, eu não tô nem aí. Nem aí. Eu não tô nem aí. Pra que outras pessoas... Ah, que minha mãe ou que minhas irmãs ou que meus irmãos ou que meus primos, minhas tias, não sei quem, comem mal. Eu não tô nem aí pra eles, cara. Eu não tô nem aí. O que que eu posso fazer? Não tô nem... Não é problema meu. Então assim... Agora, eu procuro cuidar da minha dieta. Eu jamais escreveria um textinho desse daqui... Minha mãe, meu papai... Ah, sai fora, cara. A saúde do brasileiro é um lixo. Não apenas porque o sistema público é falido. Mas porque os idiotas não sabem cuidar da própria saúde ao longo da vida. Me dá nojo os pratos desses afeminados. Ai, ai. Agora tá o... O super viril aqui. O mais foda é ver o animal falando que dieta é cara. É, isso daí tá... Dieta não é cara não, cara. Seguir dieta não é cara do jeito nenhum. Porra, qualquer sub-humano ganha vale refeição e come um self-service ao invés de ser um pau no cu botando arroz, feijão, bolinho de queijo e lasanha. Cara, você tá muito preocupado com o dedo dos outros, cara. Você é doente, cara. É... Põe carne, ovo, salada e mete queijo pra umas carbos e vitamina D. Legal. Azeite de oliva em abundância. Mais um molhinho de tomate só pra gosto e pronto. Ah, sai fora, cara. Pelo amor de Deus. Tá se preocupando com o dedo dos outros, cara. Sai fora dessa vida, irmão. Pelo amor de Deus. Se você se acha inteligente, cara, faz isso daí só pra você, cara. Para de se intrometer na vida dos outros. E outras, já veio com papai e mamãe e já... Igual perdeu. Tempos atrás eu estava cogitando em namorar alguma mina que faça o meu estilo sexual. Jeito, corpo, etc. Nada de amor, romance, essas bostas. E ainda mais, iria usar esse destaque momentâneo de compromissado para engariar outras. Até que ponto isso seria viável? Nunca namorei. Nunca namorou. Já está difícil essas coisas que você quer fazer aí. Acho que você tem que fazer isso aí depois que você tiver namorado com um ou outra aí. E já estiver mais experiente. Não sei se você conseguir fazer isso aí não. Mas tudo bem. Se está o seu plano, eu não vou ficar reclamando. Não vou ficar mexendo no seu saco. Agora uma coisa é verdade. Quando você está compromissado, sempre vai aparecer mulher se interessando por você, cara. Isso é fato. É fato mesmo, cara. Se você se parecer com um cara casado também, mulher vai se interessar por você também. É uma baixaria do caralho. Porque mulher, elas guerreiam umas com as outras, né, cara. Para ter um homem. Se elas percebem que um homem é um homem de valor. Um Sigma Shad. Elas acabam lutando para tomar atenção e conquistar o cara. Isso acontece muito. Ah, eu não sei se isso aí vai dar certo para você não, cara. Você nunca namorou. Então, você está fazendo planos demais aí. A arma mais poderosa para enfrentar essa situação do mundo atual é não se casar. Nenhum beta deveria casar ou se juntar nem ter filhos. Com isso, eles não conseguirão um provedor. Elas, né. Elas não conseguirão um provedor. E sabemos que é humilhante para uma mulher não casar. Olha, eu não sei não, cara. Porque eu vou te falar para você. Cada vez mais as pessoas veem as mães solteiras aí, que não são casadas, né. Como pessoas iluminadas e que precisam ser acolhidas e beneficiadas. Essas coisas. Uma hora essas mulheres aí vão começar a tomar um espaço aí de... Como é, protegidas aí. Sei lá, cara. Mas é uma coisa que eu nem ligo também. É outra coisa besta que eu não ligo. Eu só não quero relacionamento tipo de mulher. Mas, sei lá, mulher mãe solteira é problema dela também. Vou ficar falando mal aqui. Agora, esse tema de beta que não casar, cara. Não vai casar mesmo, cara. Não é questão de escolha de você, cara. A mulher não vai querer você. A não ser que for uma mulher muito doente, cara. Muito fodida. Igual você. Igual você. Entendeu? Não vai ficar pensando que essa mulher, se uma mulher xarope conseguir te conquistar. Se vocês dois se atraírem lá. Essa mulher tem que ser da hora. Essa mulher vai ser uma xarope igual você. E vocês vão se merecer mesmo. É muito difícil também, né? É difícil. Sei lá. Porque uma pessoa fala sobre uma situação do qual não tem nada a ver com ela, cara. Caralho, velho. Não é possível manter as mulheres nos limites da razão, senão por meio do medo de ser abandonadas do relacionamento. Mas no casamento é preciso mantê-las nos limites, porque se deve dividir com elas o que se tiver de melhor. E dessa forma... Ah, caralho. Puta que pariu. Vamos continuar aqui. A coisa é mais complicada para quem é carente e complexado. Geralmente caras carentes tentem sofrer bem mais e procurar desesperadamente uma mulher para casamento. Vejo isso pelos meus amigos. Um deles, burro desde criança, resolveu casar do nada. Estamos na academia e do nada, o jumento disse. Quero casar. Ih, já parece papo de invejoso, mas não sei não. Vamos continuar. Eu falei. Tá louco, cara? Casamento é fria. E aí o pateta disse. Ah, que nada. Vou casar com a primeira mulher que aparecer. Não deu outra. Casou com uma coroa de 30 anos e lá vai pauladas anos de idade. Ela fez isso por pressão familiar. Família mais umas vezes atrapalhando. E principalmente por carência. Todo fracassado é carente. Como é óbvio, o casamento deu errado. Né? Iluminado falando. Um outro amigo também se ferrou por ser carente e inseguro. O cara era pobre e resolveu a juntar com uma vadia. Ela achava que se iria melhorar a vida dele. Como todo otário carente pensa. Veio a descobrir posteriormente que a vadia estava metendo chifre nele. O cara ficou doido, desesperado e dizia que iria se churrascar. O outro amigo no desespero casou com uma mulher feia e troncuda. Bom, este nem oferecido dizer nada. Fundo do posto total. Por isso que devemos focar em nós mesmos. Já estamos batendo cabeça solteiros. Se arrumarmos uma mulher para casamento, aí que vai tá tudo água abaixo mesmo. Prefiro mil vezes ser um pobre solteiro. Mais focando em melhorar. Melhoras e livres. Livres. Palavra que já sei não hein. Do que um rico corno provedor otário. Inveja. Inveja. Preso em um casamento furado como tem muitos otários por aí. Cara, isso daqui tem uma cara de inveja. Quando namorava eu gastava mó grana todos os finais de semana com a mina. E ainda assim não tinha sexo. Ixi. Caralho. Ah, cara. Vou ler de novo aqui, pessoal. Vou ler aqui para vocês entenderem o tipo de iluminado. Ele criticou todos os amigos dele. Para no final, olha o que ele fala dele mesmo. Quando namorava eu gastava mó grana todos os fins de semana com a mina. E ainda não tinha o sexo na frequência que eu desejava. Você, cara. Você é o beta dos betas, cara. Você é o beta dos betas. Cara, acho que nem betas dá para você ser considerado. Você é o cara mais trouxa possível, cara. Porque se você namorava e você não tinha sexo, cara. Você é o maior pau de bosta que pode ter, cara. Então assim, cara. Você é um cara que provavelmente está tendo inveja dos seus amigos. Porque os seus amigos devem ser muito mais pica do que você. Eu falei que tinha coisa de invejoso. Cara, se você namora e você é casado é porque você tem sexo, cara. A vontade. Se você tem uma mulher que não quer te dar isso. Você não é ninguém para ela. Você deve eliminar esse relacionamento urgentemente. Entendeu? Mulher tem que te servir a todo momento que for possível isso daí. Não tem esse papinho de que... Então você não tem intimidade com a mulher, cara. Então você não tem cumplicidade. Então isso daí não é um relacionamento, cara. Então isso daí não funciona mesmo. Isso daí é papo furado, cara. Isso daí é pique de se fuder mesmo. Ela vai estar dando para outro cara. Só pode. Não é impossível. Então esse cara aqui talvez pode ter sido corno aí. Sei lá. Enfim. Só tomei prejuízo na cabeça, tá? Ah. Ah, caralho. Só tomei prejuízo na cabeça. Já entregou já. Já entregou já o que ele tomou na cabeça. Quem dirá o casamento. Só comportamento para beta mesmo. Tá. Os cara é beta. Tá bom, irmão. Eu vou acreditar que os cara é beta e você é um puta alfa e ché de fodão. Falou. Valeu. Eu sou um cara bastante carente. Me achava frio até fiquei com uma menina e ela percebeu isso. Isso é o Pique Bladers. É o Pique Bladers. Pelo jeito da ficada. Ele me falou. Na hora não dei muita bola. Mas pensando nos sofrimentos que tive durante a infância e adolescência por causa de paixonites. Vi que era verdade e deveria tomar cuidado. Hoje estou namorando uma menina da igreja. Ainda estou no começo. Mas já sinto o apego falando. Não quero me apegar apesar dela se mostrar moça honesta. Tipo, era virgem. Não ter muitos ex-namorados. E ter uma idade legal. 18 anos. É, isso daqui é o máximo de mulher de boa que você pode pegar no Brasil. Acho que é isso daqui, cara. Mina nova ainda, né? 18 anos. Já é de maior. Poucos namorados. Virgem. Se for ainda... Aí já estouro já. É isso aí. Um ouvinte falou aqui de um tipo de mulher aqui. Que os caras falaram que... Cara, não vou nem responder aqueles caras. Deixa aqueles caras pra lá. Falar com uma pessoa que não quer entender o que você está falando é a mesma coisa que nada. Eu tenho 23 anos. Apesar de novo, eu me conheço bastante. E sei que me apegaria muito, facilmente. Não tenho coragem de ir a puteiros. O que diminuiria a minha carência. Pois tenho medo de doenças. Puteiro não vai diminuir sua carência não, cara. Quem disse isso daí? Tá louco, é? Ter uma namorada fiel seria excelente. Pois poderia fazer sexo sem me preocupar muito. Aí, tá certo. Tem que abarcar mesmo, cara. Pode se namorar pra bater punheta. É isso daí? Que nem o outro lá. Na namorada você tem que... Mano, tem que... Tem que rebentar, cara. Tem que rebentar. Até você não aguentar mais, cara. Tem que ficar magro. Só em evitar filhos mesmo. Mas aí vem a porra da carência pra fuder tudo. Ah cara, eu não sei. Parece que dá a impressão que você deve ser... Você acredita muito que você é carente. Não... Você tem que... Você tem que... Se colocar a prova disso daí, cara. Sei lá. Você tem que arriscar ver como que funciona isso daí. Tem coisa de você ficar falando que você é carente. Você é carente. Supostamente você é carente por... É... Situações da vida. Circunstâncias. Vê lá se é isso mesmo, cara. Ixi... Hélio. Ô Hélio. Deixa de ser cagão, cara. Vai para um puteiro de luxo ou clínica de massagem top aí na sua cidade. E verá que mulher é um bicho tão fácil para ter. Basta ter uns trocos. E você também verá o quão suas namoradinhas foram medianas diante dessas putas coxudas e rabudas. Olha, cara. Vamos começar aqui. Ainda não terminou o relato aqui, não. Cara, primeira coisa. Eu não vou, não, cara. Nesse negócio que você falou. Deixa de ser cagão. Tá. Você acha ele aí. Tudo bem. É... Não vou. Não vou gastar dinheiro com isso daí, não. Para começar. Não preciso também. Não precisaria. Se eu quisesse sexo, mulher, eu já conseguiria de graça. Tá? De graça. Tranquilo. Aí você já deu uma... Uma... Uma viajada aqui. Porque você não sabe com quem... Com quais mulheres eu já namorei, cara. Tá? Então... É isso daí. Você não sabe como que era. Então... Você falar aqui... Ah, aqui as coxudas e rabudas... Como... Você sabe se eu já namorei ou não esse tipo de mulher aqui? Então... É isso. Então já viajou na maionese. Já está só querendo aqui dar uma de brincalhão. Mas vamos lá. Larga de ser mangina, cavaleiro branco, que idealiza o amor romântico. Não sei onde é que eu fiz isso, mas tudo bem. Se não, pelo jeito, você não vai arrumar mulher para comer as escondidas. Tá? Eu não... Como é que esse cara... Será que esse cara ele é minha sombra? Que porra que esse cara que ele se acha, hein, cara? Você está vendo como que chega a alucinação de uma pessoa na internet, cara? Caralho, velho. E tampouco irá para um ambiente de putas que também... Porque tem medinho, tá? Em breve você se casará. Sua mulher irá embuchar, embarangar e você irá ter uma vida lixo de casado. Tá bom, esquilo. Tá bom. Aceite isso, tá bom. Cara, na moral, irmão... Eu não sei quem que escreveu daqui, mas na moral, cara... É... Isso já é típico de uma pessoa que usou droga, cara. Você deve... Cara, se você não faz consumo de entorpecente... Vai no psicólogo, vai se tratar, cara, que você está aqui... Sei não, hein, cara. Você está muito estranho, hein, né? Será que isso é uma suposição? Será uma brincadeira, uma piada? Mas, cara, se você estiver falando sério... Com tudo que você falou aqui, como se você soubesse tão bem da minha vida assim... Você só pode ser esquizofrenico, cara. Só pode. Ou maluco mesmo, né? Sei lá. Mulheres descaradamente discrimina os homens em dois grupos. Os betas, provedores que servem para casar quando elas estiverem depois dos 30... E pouco atraentes fisicamente. E os alfas que lhes proporcionarão sexo selvagem e várias emoções durante a juventude. Quando elas têm poder de barganha. A maior realização na vida de uma mulher é quando ela consegue domesticar um alfa. Mas não acaba aí. O problema é se a equação fosse somente essa seria menor ou pior. Pois o cara teria uma esposa bacana de verdade. Esse cara é louco, né? Até não consigo ler rápido, mano. Eu fui tentar para zoar aqui, mas não dá. Não dá. Os 30 anos e diante. Mesmo tendo rodado com alfas dos últimos... 15 anos e já não estão tão mais bonitos. O pior é que uma mulher que viveu aventuras a vida toda jamais vai se conformar com a vida sem emoção ao lado do marido sério. Irá te traí-lo sem dó nem piedade em pouco tempo. É aqueles que já se casaram pensando em manter um amante logo no início do casamento. Pois não podem deixar a oportunidade de se casarem com algum rico provedor que vai garantir muita coisa para os seus filhos e para elas. As mulheres, não sei o que... Ai, cara, puta que pariu. Esses caras deliram, deliram e acabam não se relacionando. Esses caras deliram, deliram, deliram e depois acabam não comendo ninguém e não fazendo porra nenhuma da vida. Muito bom, cara. Cara, esse negócio é tão interessante, cara. O fato que é o seguinte. Os caras conseguem... O sistema é tão periculoso que eles conseguiram colocar duas ideias na cabeça... Duas coisas que, enfim, ficaram na cabeça de primatas na internet. Uma que é assim. Ou é esquerda ou é direita. Você tem que escolher. Ou esquerda ou direita, cara. Você é de direita ou de esquerda e assim vai. A direita e a esquerda. Ou você é beta ou você é alfa. Não existe nada além disso. É só isso. O ser humano... Você vai ouvir um discurso desses mesmos caras. Porque assim, o ser humano é um ser complexo. A vida, o mundo, as coisas são muito complexas. Mas no final das coisas se resume a dois lados. E acabou. Tá ligado? Então, assim. Ou é beta ou é alfa ou a esquerda e direita. E acabou. Ai, cara. É... É lindo essa... É muito louco, cara. Ai, cara. Vamos lá. Fico imaginando como os caras conseguem noivar e casar com mulheres que já chuparam... Ixi, mano. De outros machos. Levaram não sei o que na cara e tudo mais. Ai, cara. Que... Puta. Os caras tem coragem de ficar escrevendo essas bobares. Vê como se sequela é uma desgraça, né? Imagina o cara entrando na igreja com uma mulher que já ficou de quatro pra outro macho. Que já rebolou na... sei o que lá... Cafajeste. Que abriu as pernas para um marginal vida louca. É isso, cara. É isso, cara. Um cara desses aqui, cara. Você pode saber que já tá fudidosso da cabeça, mano. Ele engoliu tanto essas porcarias da internet. Mas tanto, tanto, tanto que... Eu não tô falando que é assim que é aqui. Ai, quando você fala isso, o cara pensa assim. Ah, então quer dizer, Helios, que tem que pegar essas mulheres mesmo. Não tô falando que tem que pegar, cara. Não tô... Não é isso. Eu tô falando que o cara se afunda nessa ideia e ele começa a sofrer e delirar dentro dessa ideia. Mesmo não fazendo parte dessas coisas. Entendeu? É a mesma coisa eu. Eu vou dar até um exemplo dentro de mim. Eu, eu não tenho um relacionamento sério com mulher nenhuma. Eu não tenho. Né? Eu não tô casando, eu não tô noivo, eu não tô nada. Agora, você imagina se eu pego e fico na internet o... O dia inteiro. E depois eu fico falando isso na internet. O Helios, que vocês conhecem aqui, fica falando isso daí. Já pensou, cara? Não tem nada a ver comigo. A história não tem nada a ver comigo. As mulheres que fazem um monte de bosta não tem nada a ver comigo. Mas eu vou ficar delirando ao ponto de escrever isso daqui ou ao ponto de ficar falando o dia inteiro sobre isso daí. Cara, você vê que vocês são sequelados, cara. São doidos, cara. São maluco. Aí vai o palhação achando que é alfa ao botar aliança numa mulher que já foi não sei o que lá. Puta que pariu. É ser muito otário. Isso quando elas não convidam os mesmos alfas que já comeram não sei o que, pá, até mesmo amantes atuais pra cerimônia. A festa do casamento com o otário, por mais absurdo que pareça, acontece e não deve ser muito incomum. Na internet está cheio de relatos e confissões anônimas assim. Olha o que esse cara fica vendo na internet. Depois quando você fala que um cara desse é burro e ele não vai ter chance de mudar e de melhorar a vida dele, aí ele fica com raiva. Vai lá, cara. Eu vou falar isso daqui diretamente pra alguém que estiver ouvindo aqui faz esse tipo de coisa. Vai lá, cara. Passa algumas horas do seu dia vendo confissões de uns doentes que se fuderam na vida lá. Fica deles se deleitando nisso. Fica se deleitando. Fica vendo conteúdos que ficam falando mal de mulher o dia inteiro. Mulher, comportamento de mulher. Fica lá o dia inteirinho nisso daí, cara. Fica o dia inteiro, cara. Fica lá. Aí vamos ver como que sua cabeça vai ficar abitolada e retardada. A sua vida só vai ser isso daí. Porque você vai ficar com essa ideia. Eu sou iluminado porque eu sei o outro lado da coisa. Eu sei o que acontece. Cara, saber de uma coisa é importante. se abitolar, cara. É péssimo, cara. É péssimo, cara. E assim vai. É o relato de um cara que tem fetiche ou algum tipo de bizarrice. Mais importante do que o número de caras que comeu a tua mulher é saber quem eram esses caras, sabe? Puta que pariu, velho. O Hernani tirou isso daqui das profundezas do inferno, né? Eu jamais me casaria com uma mulher que deu para um marginal maconheiro humano vida louca. Os caras hoje casam sem saber do passado da mulher. E isso é pedir para ser humilhado e tratado como inferior. Cara, esse negócio de saber sobre o passado da mulher, você tem que saber alguma coisa básica, cara. Se você começar a se aprofundar, você não vai querer se relacionar com ela. Entendeu? E ela também, se ela fazer a mesma coisa com você, talvez ela não fique com você também. Agora você entenda que esse cara aqui já quer saber de detalhes, quer ver? Se a mulher faz tudo de primeiro para as escórias e fica fazendo com o doce para o marido, bom fiel romântico de bem, é claro que ela está humilhando o cara com o passado sexual vergonhoso dela. Está tentando, tratando como inferior. Como o cara que fica com os restos, com as sobras, com o bagaço. É isso, não é machismo. É o instinto de homem. Tá, será? Somos territorialistas, sim. Queremos esposas decentes e que a gente pode conversar. Você imagina quem escreveu isso daqui? Ai, caralho. Esse cara que chega dessas exigências aqui e se intitulando um monte de coisa. Você imagina quem escreve isso daqui, cara? Como eu queria ver a imagem disso, cara? Se a mulher era de marginais canalhas, vida louca e demais lixos, como que a gente pode confiar nela? Se ela se acostumou a ser livre, como que ela agora vai ser fiel à monogâmica? Ela estar acostumada a rodar de pica em pica, por vezes deu pra um cara que nem conhece. Se ela pode ir para a cama com o desconhecido antes, isso prova que ela não tem freios morais. Pra fazer isso agora, o pai pode, a qualquer momento, a relação resolver. Que qualquer diferente encher a cabeça do Beto de chifres. Você vê como é que é, né? Você vê que é o Beto. Casamento já prestou. Hoje em dia é o mesmo que assinar o atestado de corno e inferior que aceita os restos das escórias. Ai, ai. Realmente estamos indo a cada vez mais pra destruição total dos valores. Já ouvi Feminaze dizendo que se o cara não aceita sua sexualidade fora da relação, é sinal de ciúmes passivo, controlador que quer dominar o corpo da mulher. Ou seja, se tu não aceitar ser corno, tu é um doente possessivo que põe em risco a liberdade da mulher. Bom, nessa parte aí eu concordo que mulheres tem que dominar mesmo e foda-se. Por isso não é brincadeira. Não já cansei de ser feministas dizendo que isso é querendo colocar qualquer crítica ao comportamento feminino como crime de ódio e preconceito do gênero. Não casem jamais ou irão se arrepender no futuro. Esses caras são muito loucos, cara. Primeiro, papo de feminista, cara. Você não tem que nem se importar. Cara, eu não me lembro quando que eu tive coragem de colocar um vídeo ou alguma coisa de uma feminista falando, cara. Sei lá. O papo dela... O papo dela não representa a geral de mulheres, cara. Não representa. De jeito nenhum. Apesar que algumas mulheres podem dar uma pescada em alguma coisinha ali. Mas... Papo de feminista, cara. Essas perturbadas aí... Dá pra levar muito a sério isso daí, não. Eu rachei o bico uma vez que eu tava conversando com um cara. Eu vou repetir isso daqui. Acho que eu já falei já. Uma vez eu tava conversando com um cara e eu tava perguntando sobre um tal livro lá, sobre um livro que acho que ele tinha lido, sobre tal assunto, que eu tava lendo que falava sobre algo parecido. E aí eu fui perguntar pra ele, né? E esse cara falou assim... Ah, cara. Então, eu não tenho no momento, mas vou falar com outra pessoa e tal. Aí eu falei... Você tá lendo o que agora, Helios? Eu falei... Ah, cara. Tô lendo estoicismo. No tempo eu tava lendo bastante livros estoicos lá. Aí ele... Ah, no momento agora eu tô lendo o livro de uma feminista anarquista americana. Aí eu fiquei pensando, cara. Como que um ser humano... Como que um homem tem coragem, cara, de perder o tempo precioso dele, cara. Lendo... Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vamos continuar aqui, velho. Ah, ah, ah. Eu fui rever meu primo que mora em outra cidade. Fiquei cada vez mais desmotivado de viver. Eita porra. Ele tem 1,89m de altura e 44 de braço. Costas largas, nariz top. Parece modelo, tatuagem. Vixi, Mária. Tem tendência de acertar esse cara aqui, hein. Ao servir... Ao sair com ele. Ao sair com ele. Pude comprovar. Eu parecia rato perto dele. Qualquer lugar que ia as mulheres pagando pau. Não tinha quem não olhasse para ele. Ae... Ae, vejo. Caralho, ae. Que ae, caralho. Ae, vejo. Que sou um merda. Que puxei a genética lixo da família. Aí, ó. Família. E meu primo tirando onda. Detalhe. Ele tomou um chá de buceta de uma mulata. E agora está namorando. Inveja. Será que somos fadados ao fracasso? Não, trouxa. Só você fazer as coisas por onde que você vai. E ver que sua vida melhora. Eu já estou suportando. Eu não estou mais suportando mais. Parece uma verdade falar do cara lá do pastor. Eu não estou mais suportando mais. Essa vida de trabalho. E zero de aproveitamento de vida. Sei que minha genética não irá mudar. Ai, ai. Vai dar, eu. Essa, cara, genética, cara. Você não vai mudar mesmo genética não, cara. Você não vai ter condições disso daí, cara. Só que você saiba que existe uma versão da sua genética. Que você pode trabalhar. Que ela vai ser bem melhor para você. Do que você desistir, cara. Do que você desistir. É isso. Olha, eu treino em casa. Eu treino em casa. Se eu treinasse uma academia e suplementasse bem mais do que eu faço. Apesar que pela minha idade também. Eu não vou ter também uns resultados tão rápidos e violentos. Mas dá para fazer muita coisa, cara. É, idade não faz sentido. Seria um copy isso daí. Então foi um copy que eu fiz agora mesmo. Mas é o seguinte. Se eu treinasse na academia. Eu tenho certeza disso na minha cabeça. Eu sei. Se eu treinasse na academia e suplementasse mais. Eu estaria gigantesco. Eu seria um monstro mesmo. Mas eu treino em casa e tomo alguns suplementos. Como creatina e tal. Então assim, cara. E eu estou num estado, como eu já disse em algum podcast. Que esses dias, depois de 37 anos, eu fui me olhar no espelho. E me senti muito, mas muito satisfeito com o que eu vi. Pela primeira vez, cara. Em 37 anos, eu me senti muito satisfeito. Mas muito satisfeito mesmo, cara. Olhei e falei. Cara, você está muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Olhei assim, de cima a baixo. Você está muito bem, cara. Não tenho o que reclamar. O que você está fazendo agora, do jeito que você está agora. Você poderia estar até melhor. Mas isso daqui é totalmente satisfatório. Então dá, cara. Dá para você fazer essas coisas. Como o cara não dá para mudar? Ah, derrotismo da porra, meu. Tem um primo com genética boa. Loiro do olho azul. Traços finos. Altura mediana. Cabelo lisinho. Rosto quadrado. Nariz fino. Vixe, Maria. Luquismo. Enfim, por ser bonito, sempre foi o bajulado da família. Sempre ganhou mais presentes no Natal. O infeliz sempre teve tudo. Ahem. Infeliz não. Ele aí está sendo mais baluarte, né? Quando fez 18 anos, a família toda se reuniu e deu um carro para ele. Até o corda do meu pai deu uma grana para ajudar. Ah, se fodeu, velho. Ajudar também. Já eu simplesmente por ser branco com cabelo ruim, nunca ganhei porra nenhuma. risos Ai, mano. Ele foi estudar fora, numa faculdade federal. E eu fiquei aqui na minha cidade lixo, fazendo unisquina. Ei chororô da porra, hein irmão? Fácil. Ai, cara. Agora vem a parte interessante. Há um mês atrás, chega a notícia que o idiota irá casar. Cara, quase tive um orgasmo ao saber disso. Olha, invejoso. Naquele momento, me senti vingado. Puta, inveja pura. Pensei comigo, agora esse filho da puta me paga. Ai, essa ideia desse doente vai comer o pão que o diabo amassou. Na mão da mulherzinha honrada. E pra piorar, olhando o Facebook dele, vejo que a mulher é uma cara de rodada na faixa dos 25, 26 anos. Zoada. O meu primo sempre recebeu olhares, poderia ter a mulher que quisesse. E agora vai casar com uma feia e zoada. Eita, inveja da porra, hein? Isso é uma prova viva. Que alfas não estão imunes a chás de bucetas. O cara pode ser bonito. Deus grego e perfeito. Cara, que cadelada, velho. Mas se não conhece a real, vá. A iluminação aqui. Vai acabar se casando e se lascando. Só lamento pelo meu primo. Agora tá lamentando? Mesmo se ele conhecesse a real... A real é o nome do bagulho, cara. E mesmo assim quisesse casar, pelo menos escolhesse uma mulher menos zoada pra poder passar a genética pra frente. Não penso em casar e nem ter filhos. Mas se algum dia passar pela minha cabeça a ideia de ter filhos, pago pra fazer uma fertilização in vitro. Escolho as características mais alfas possíveis para que meu filho não passe pelo que eu passei. Quando o moleque nascer, pago pra uma mulher que gerou ele e pronto. O filho é só meu. Vou criá-lo do meu jeito. Para ter filhos não preciso necessariamente de casar. Bastará arrumar outros meios que sejam ilegais. Mesmo que seja ilegal. Mais um doente achando que vai criar filho sozinho e o filho vai nascer alfa só porque ele aprendeu essas bobajadas na internet, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. O cara tá... Porra, não consegue enxergar a realidade, cara. Ai, carai. Que doençada, véi. O primo dele mugou o cara todinho, cara. O primo dele, sendo o cara que ele fala que é um bosta, que eu não sei o que, o primo dele acabou com a vida dele sem fazer nada. Pra você ver como é que é, né, cara? Ai, ai. Eu vou dar uma conectividade aqui. Daqui a pouco já vou encerrar e daqui a pouco eu tô voltando, hein? Vamos lá. Vamos continuar. Tem Helios aqui. Aqui agora vai ser... Agora é refutamento. Refutação, refutabilidade. Helios, conte-nos sobre sua vida amorosa. Você já se apaixonou? Já, lógico. Alguma prostituta quis namorar com você caso você a tirasse da vida dessa... Dessa vida? Você faz... Você faz para não se apaixonar. E tirar uma... Cara, que palhaçada dessa daí? Essa ideia de prostituta... Cara, eu já falei que eu só fui uma vez no prostíbulo e ainda brochei, cara. Você já se apaixonou por alguma prostituta e quis namorar com você caso você tirasse ela dessa vida? Não, cara. Com certeza não. Como que eu nunca dei essa oportunidade? Porque eu... Que nem eu falei, só fui uma vez. Como faz para não se apaixonar e não virar um beta provedor? Eu acho que eu não entendi. Eu acho que esse cara aqui ouve pouca coisa. Deixa eu me espreguiçar aqui. Eu acho que ele ouve pouca coisa sobre o que eu falo. Sei lá. Eu acho que não deve ter ouvido um monte de podcast meu, não. Eu já falei que eu nunca tive nenhum contato com prostituta, não, cara. Eu só tive um e ainda nem consegui comer aquela broaca. Nada a ver. Agora, o que o cara faz para não se apaixonar e virar beta? Cara, beta se você é, você vai... Se você virar beta, você... É melhor você deixar de ser beta, né? Beta se você é, você já vai estar sendo desde novão, cara. Desde pivete lá. Agora esse pouco de beta provedor, cara. Cara, se você se relacionar com uma mulher, você vai prover... Você vai ser provedor de alguma coisa, cara. Se você estiver casado, sei lá, vai ser provedor de alguma coisa, cara. Não vai ter como você fugir disso, cara. Até a sua mulher vai ser provedora de alguma coisa dentro da casa. Eu não sei o que. Os caras pegam umas palavras e tentam, tipo, demonizar, sei lá, cara. Não entendi muito bem, não, cara. Agora deixar de ser beta, cara. Agora não se apaixonar, não. Isso daí eu não tenho como ter uma fórmula para isso, não, cara. De repente você vai encontrar uma mulher do nada, não sei aonde, e você vai se apaixonar, cara. Isso é química, né, mano? Não tem controle disso daí, não. Agora não viraram beta, não sei. Virar beta, não sei se o cara virar beta. Acho que ele já vem... É uma coisa meio que de infância, que ele já tem uma tendência em ser aquele tipo de gente ali. Sei lá. Agora prostituta. Às vezes eu fico pensando que o pessoal, eles... Imagina a minha pessoa, tipo, um... Um cara com as tatuagens véias, tá ligado? Andando com as roupas, tipo... Por que aquelas roupas de louco, tá ligado? Tipo, um pardo, assim, tipo, metendo louco. Aqueles caras periféricos, típicos periféricos. Cara, não tem nada a ver com isso aí. Eu já falei, cara. Eu era punk. Só que eu era um punk que não tinha tatuagem. Não tenho até hoje. Até hoje eu não tenho nenhuma tatuagem. Não me visto que nem pessoas normais. Eu me visto normal, cara. Mas eu me visto sem roupa espalhafatosa. Eu sou, tipo, o que é considerado branco no Brasil. Eu sou um cara alto só. Só isso daí, cara. Não tem nada de especial, não, cara. Aí acho que tem gente... Eu fico pensando que os caras me imaginam como é que faz aquele típico periférico maluco. Não tenho nada a ver com isso daí, cara. Nada a ver com isso daí. E outra. Nunca fui de frequentar puteiro. Nunca fui de fazer isso aí. Nunca fui comedor, pegador de mulher aí. Famoso também. Nunca fui isso daí. Eu sou um cara que consegui sair, digamos assim, da vida de chimpanzé médio. Ou não, não sei. Não sei o que me definir, não. Não sei qual seria a minha definição, não. Vocês aí... Vocês que definem... É, se eu falar uma coisa que o cara vai depois falar que eu sou outra, então deixa aí. Vocês que decidem. Quero conselhos, por favor. Tá bom, vamos ver se eu consigo te aconselhar aqui. Tenho 33 anos. Nunca namorei. Sou tímido. Moro com meus pais. Atualmente só como puta. Não sou bonito nem feio. Corpo normal. Sem barriga. Nem ganho tão mal. 3,5 para a minha idade. Fico pensando. Perdi 33 anos da minha vida. Nunca fiz nada de interessante. Só trabalho e guardo. Não tenho vaidade. Sou espectador da vida dos outros. Isso também tem me ajudado a não receber uma promoção na firma com cargo superior. Não suporta acordar cedo, trânsito, comer mal na rua. Essa rotina já cheguei no limite de insanidade. Ah cara, você tá também exagerando muita coisa aqui, viu cara? Sua vida tá até melhor do que muita gente por aí, cara. Você tá exagerando. Lógico que como é você, você que tá sentindo isso e não eu. Então eu não posso também, né, querer debochar e ignorar todo o seu sofrimento. Mas cara, dá pra você melhorar muita coisa aí que você tem coisas nas suas mãos aí. Você tem aparatos aí, algumas coisas aí que provavelmente você pode mudar. Sei lá cara, primeira coisa. Tenta cair fora desse negócio de ficar pagando puta aí. Tenta arrumar uma namorada, cara. Conhece uma pessoa aí, sei lá. Você já ganha bem aí, pra média. E é isso, mano. Mas também tem muito exagero aí também. Vamos aqui. Tira da cabeça que a felicidade do homem é namorar e que mulher é essencial. Porque não é. Sim, isso é verdade. Se quiser carinho, pede pra sua mãe. Ah, ok? Tá louco, velho. Avó, tia. Se quiser conversar, chama os brothers pra uma serva. Se quiser sexo, pague uma puta. Esposinha nenhuma vai consertar a sua vida. É, mulher não serve pra consertar vidas de marido não, cara. Sei de onde você tirou isso aí. Na verdade, pode até piorar. Sim, piorar pode. E isso ela tem a capacidade mesmo. Você tá junto com a pessoa, a pessoa você tá presa ali com ela. Então, lógico que preso você, enquanto você estiver lá. Você pode simplesmente largar. Agora eu vou falar um negócio pra você, cara. Carinho. Se você quer carinho, você vai atrás de mãe, cara. Brincadeira, hein, irmão. Vó. Puta que pariu, irmão. Aí quer conversar, vai conversar com os brothers. Sim, isso tá certo. Agora, sexo tem que ficar indo atrás de puta? Sinceramente, na minha opinião, não. Mas, como o outro cara falou que eu sou um cagão e não sei o que, blá, blá, blá. Então, é isso daí. Olha, eu vou estar se ausentando por alguns minutos. Alguns minutos não, cara. Eu vou trabalhar. Tá louco? Eu vou trabalhar, cara. Vou fazer minha... Eu vou almoçar agora. Agora é 6h55. Eu vou almoçar. Vou fazer minha comida pra levar. E fazer mais algumas coisas aqui. E depois, ou à noite, ou amanhã, eu continuo gravando. E termino o especial solteirice, betas e mais um monte de coisas. Falou! Voltando. Bom, é... Ontem eu trabalhei, fiz todas aquelas coisas e agora eu voltei aqui pra gravar de novo. Cara, eu tava editando ontem, mas, cara, como tem relato engraçado nesse negócio aqui, cara. Puta que pariu, velho. Eu morri de dar risada lá, cara. Com a situação... Eu gravo no momento aqui. Não sei, parece que ela não é tão engraçada quanto no momento que eu tô editando lá no trabalho. E eu fico dando risada sozinho lá, cara. Ainda bem que o pessoal percebe, né? Que, tipo assim, eu tô ali mexendo no computador, né? Porque senão eu já podia saber que o pessoal fala Ah, não vou nem entrar ali dentro que esse cara ficou doidão, cara. Esse cara tá muito louco. Bom, agora é mais um dia aqui cedo. 5h30 da manhã. E eu vou começar os relatos aqui de novo. Como é continuidade, a gente não tem nenhuma introdução aqui não. Mas, é intro. Vamos só dar continuidade. Já tem gente reclamando do Brasil aqui, hein? Vamos lá. Vamos dar a intenção aqui. O normal no Brasil é levar vida de cão mesmo. Não se assuste. Estar mal no Brasil é ser um horroroso e viver... É ser um horroroso? Tá bom. E viver de bolsa esmola em uma favela onde corre esgoto a céu aberto. Se você não está nessas condições, pode-se dizer que é um privilegiado. É ridículo isso. Eu sei, mas é nossa realidade. Ah, capala. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É rapper. Acho que é um rapper que escreveu isso aqui, cara. O bom casamento sempre foi uma sociedade, um contrato. As pessoas casam porque têm gosto e interesses parecidos. Se você conseguir uma parceira que te impulsione para a frente, o casamento é válido. E se no futuro tomar um corno, e se ocorrer separação. Vai sofrer e superar a vida é feita de superações. O futuro é cheio de dúvidas independente do caminho que escolher. Porque você pode ver que isso daqui, é aqui que eu sempre tento explicar, mas eu explico muito mal. É aqui que eu tento explicar, mas é foda. Acho que vocês me compreendem que eu não tenho tanta facilidade em sintetizar algumas coisas. Eu tenho mesmo. E eu assumo. É aqui onde o cara está com medo da vida. Está com medo das experiências da vida. E aí ele começa a fazer essa daí do fugitivo romântico. Que não, ou estou em protesto. Aí ele começa, estou em protesto, tenho razão, estou em protesto. Tem uma coisa que é grande verdade. Se uma pessoa resolve não querer fazer uma coisa, ela não faz e acabou. E todo mundo tem que respeitar isso daí mesmo, porque é problema dela. Só que quando você começa a fazer todo um malabarismo, uma politicagem ali em cima. E ainda querendo impor isso aos outros, ficar tipo, propagandeando isso para os outros. Você está errado. Porque isso daí, de repente, não serve para todo mundo. E quando você pega e fala que as pessoas que estão fazendo o contrário de você estão erradas. São chimpas, são palhações, são não sei o que. Aí fica mais errado. Então assim, cara. Você vê, o cara já está... Ele falou que o casamento é alguma coisa, mas vai acontecer certas coisas. Ai, não sei o que. E se acontecer no futuro, não sei o que. Aí ele está com medo, mas vamos continuar aqui. Talvez ele seja errado também. Vamos lá, né? A vida sozinho não é garantia de felicidade. Seus pais irão morrer. Vixe, imagina que começou o papai. Puta que pariu. Papai e mamãe. Seus amigos mais próximos irão se afastar por diversos motivos. Olha o medo que esse cara tem da vida, cara. Você ficará mais velho. E aí poderá ser um idoso satisfeito ou não. Não tem como saber. Cada um deve usar as experiências que tem para tomar a própria decisão. No final ele falou alguma coisa que tem razão. Só que a coisa é verdade. Quando você começa com um papo de que, olha, isso pode acontecer no relacionamento. Isso pode acontecer no seu ciclo de amizade. Isso pode acontecer na sua família. Cara, você já está acabando com a sua vida, a sua saúde psicológica. Essa é a grande verdade. Você já está destruindo esse negócio. Eu não posso me relacionar com aquela mulher porque aquela mulher tem uma tatuagem. E eu descobri através da internet lá que isso é uma hard flag. Começa assim. Aí depois, ah, meus amigos, não sei o que, são chimpas, não sei o que, blá, 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 blá. Eles não entendem de bitcoin, blá, 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 blá. E começa também assim. Minha família, minha família come mal, que não sei o que, blá, 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 blá. E começa, cara, o caca começa... E outra, aí se você percebe uma coisa. Todas essas coisas não é problema do cara. É tipo uma coisa que... Estão até alheias a ele. Estão alheias. Nem aconteceu ainda com o cara. Acho que é o Seneca que fala um negócio desse aí, que muitas das pessoas, elas sofrem com coisas que ainda nem aconteceram. Que é só a cabeça dela que... Isso aqui só na cabeça dela está acontecendo. É incrível, cara. Mas no final aqui, ele falou uma... Cada um deve usar as experiências que tem para tomar a própria decisão. E que tome a melhor decisão, cara. Que é não ficar choramingando por causa de coisas que podem acontecer na sua vida. Por quem você pularia na frente do caminhão para proteger? De ninguém. Já vou respondendo que de ninguém. Porque só vou pular se for para salvar a pessoa e eu automaticamente, os dois. Se for para morrer, para salvar alguém, pode esquecer. Sua mãe, irmã, esposa, filho... Se essa pergunta estivesse aqui especificando essa parte aí que eu falei... Você pula, mas você vai se salvar também? Pularia... Pularia... Mesmo que eu me machucasse, pularia para ajudar alguma pessoa assim. E dependendo de que se fosse aqui, irmã, esposa, filho, sei lá. Agora, sabendo que um vai já ir para o beleléu... Que vá a pessoa que está lá na hora lá. Se foda, eu não posso fazer nada. Estou namorando uma rodadinha. Joguei tudo para o alto. Me apeguei. Ela costuma ser um amorzinho comigo. Carinhosa. Me dá sexo farto e de qualidade. É, pelo menos esse cara aqui, ele está falando que ele está comendo a mina aí até umas horas. Porque tem uns relatos de uns caras que ficam com uns papinhos aqui de namorar e não comer a mulher. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. O essencial do namoro, cara. Você vai namorar para quê? Para você ficar passeando com a mulher, pagando lanche para ela, cara? Porra, meu. Que isso. Cara, eu lembro de namorada minha, que elas... Você vê como se a coisa é naturalmente de mulher, cara. Porque ela tem que dar aquilo dali para você, para que você não procure com outra. Ela tem isso aí na cabeça dela. Como que um cara não se aproveita e não tira proveito disso daí? Eu lembro de uma namorada minha que ela falava assim... Vamos meter, vamos meter porque você tem namorada, é para isso mesmo. Você vê como ela já tinha aquele pensamento que ela... Isso daí vai soar como promiscuidade. Sim, mas é namorado, cara. Está namorando, vai fazer o quê? Vai ficar conversando papo xarope com mulher, cara? Não, cara. Você tem que transar, caralho. Uns caras com uns relatoszinhos aqui. Que eu te faço certo, não sei não, hein, cara. Aí tem tendência em chola ou morreu, cara. Se ela morreu por dentro aí, não sabe. Vamos continuando. Mas sinto que não me respeita, porque está comigo porque o ex dela mais fodas ou que chutaram ela. Vi umas fotos dela numa viagem com um ex. O cara é cinco anos mais velho que eu. Eu sou estagiário, ele é médico, rico, viagens fodas, rosto muito de alfa. Mais alto que eu, corpo normal. Nem gordo, nem magro. Sem músculos, caralho. Que bo... Puta, que cadelagem. Tem um carro modelo azeira. Caralho, é uma humilhação muito grande sua mina ter dado para outro cara bem melhor que você. Fica cara idiota, velho. Não dá nem para competir. Se ele estalar o dedo, ela pula na pica dele. Não tenho dúvida nenhuma. Olha cara, eu não sei se isso daqui funciona desse jeito não, viu. Sinceramente. Não sei não, viu. Preciso chutar essa puta. É foda. Você está com um complexo de inferioridade e você está colocando culpa no namorado dela, que nem está o ex, né. No ex namorado, que não tem mais nada a ver. E também está colocando culpa na mina, cara. Pelo seu complexo de inferioridade. Pelo seu transtorno. Pela sua... Pela sua sequela, cara. Dá para entender só isso daqui, velho. Porque quem mandou você ir lá ficar mexendo em passado de mulher na internet, cara. Que não xarope, cara. Puta que pariu, velho. Que maluco. Está vendo aí como que é, cara? É bizarrice, né, cara. Cara, às vezes é interessante você saber, por exemplo, você está namorando com a mina. É, sei lá. Dependendo da idade, que nem eu vejo uns caras que eles começam a namorar com a mina e eles não querem saber. Principalmente o cara que pega a mulher mais velha, assim, que é mãe solteira. Como que você não vai pegar a mulher ali e dar uma investigadinha ali? O que aconteceu lá com o seu ex-marido, tal? Será que o cara morreu? O cara, sei lá, foi executado? O cara está preso? Como que foi? O cara não pesquisar coisas assim que, tipo, está muito meio que, né, meio que suspeito? Beleza, cara. Agora, se você começar a pesquisar lá os namorados da mina, cara, está louco, cara. Não, cara, isso é... Acho que isso é um passo para um fetiche bizarro, hein, cara. Sei lá, cuck, alguma coisa aí, hein. O foda que estou apegado e não sou feio, mas também não sou bonito. Nunca que eu vou arrumar sexo fácil e constante assim fácil. Tá, então, desse jeito que se arrumou, não tem como arrumar mais, tá. Eu vou fingir que... Cara, que complexo de inferioridade desgraçado, hein. Arruma alguém melhor para comer ela e pegar merdas. Eu se... Eu se ter... Se eu termino, vou enfrentar meses de deserto sexual ou comer putas baratas, que é o que eu posso pagar. Odeio ter nascido beta e pobre. Esse mundo é o inferno. Ai. Complexo de inferioridade. Só isso. Isso aí não tem mais nada que eu posso falar desse negócio aqui, cara. O cara está nessa situação por causa dele mesmo. Não tem nada. A mulher não está fazendo porra nenhuma. A mulher é uma... Uma mina que já teve relacionamento com outros caras. É isso. É só isso daí. É o que os caras chamam de rodadinha, carrossel. É que nem a mãe deles. Tipo, a mãe deles é a mesma coisa. É... Sei lá. E é isso daí, cara. Por medo de ficarem sozinhos e porque necess... Desculpa aí de falar. Falar que é a mãe deles. É verdade, tá? Não fica pensando que sua mãe é... Casou virgem. Você é a mãe de muito cara mais novo aí. Pensa que casou virgem, hein? Vai pensando. E daqui pra frente vai ser mais ainda, cara. Esse negócio aí. Esse cara não quer acordar pra realidade. Por medo de ficarem sozinhos e porque necess... Não, pera aí, cara. Vamos ler direito, pô. Por medo de ficarem sozinhos e porque necessitam... Tá, tá meio estranho. De carinho e sexo constante, alguns jogam pra cima totalmente seus instintos masculinos e aceitam a mulher rodada. Alguns betas racionalizam ao abraçar o feminismo, convencendo-se de que as mulheres podem transar com vários antes dele, que é normal e aceitável. Outros apagam da memória e evitam pensar no passado da mulher para não sofrer. Então, quer dizer, cara, que, por exemplo, se um cara catou uma mina que ela já teve relacionamento com outro cara, então ele é um beta e ele abraçou o feminismo. É isso aí que tá explicado. Então, por exemplo, eu... Eu abracei o feminismo porque eu falei uns tempos desse daí no podcast que, dependendo de onde você mora, da sua região, da sua idade, essas coisas, da sociedade onde você mora, como que é o comportamento das pessoas, você vai ter que catar uma mina que já deu pra outro cara mesmo e já era. E que ela seja o menos zoada possível. Então, eu abracei o feminismo, tá? Eu sou beta e abracei o feminismo. Esse daqui é o ultimato desses caras aqui, que eles dão aqui, ó. Eles só não vão falar que a mãe... O pai e a mãe dele também abraçaram isso daí. Ele vai abraçar isso daí e todo o resto das pessoas vão ter que abraçar isso daí porque a sociedade já tá assim, já, cara. Dependendo de onde você tá, você já tá assim, você não tem o que fazer. Não adianta ficar querendo larpar de... Eu sou tradicionalista. Você já pensou, cara? Olha a situação. Você já pensou? O cara mora lá numa favela, numa quebrada do caralho. Só tem merda no lugar. Cara, eu sou tradicionalista. Eu vou encontrar uma mulher virgem, religiosa, uma boa família, e a gente morar... Vamos morar num campo. Eu terei armas e não sei o quê. Ah, cara... Se toca, cara. Vai acordar pra realidade, cara. Vai se fuder. E é assim que segue a superioridade da mulher sobre os betas. Vocês que pensam desse jeito aí, cara. Não sei se mulher pensa desse jeito aí, não. Sabendo que sempre terá cabaços para sustentá-las, amá-las, protegê-las e salvá-las, elas são livres para fazer as maiores orgias sinistras com alfas na juventude. Depois pegam um beta trabalhador com emprego estável para brincarem de casinha. Isso é verdade. Alguns idiotas chegam a se gabar de terem namorado, mesmo com alta possibilidade de sofrerem divórcio, cornismo ou dela ser rodada sobre os homens solteiros como nós. Não deixem de ser atacados por... Não deixem de ser atacados por... Não deixem de ser atacados por estes canalhas. Eu estou incluído nesses canalhas aí. Tenho certeza. Cara, primeira coisa, eu não sei... Eu, particularmente, não me gabaria de estar namorando, cara. Namorar é só uma coisa que eu estaria com interesse. Eu tenho algum interesse em uma mulher e aí eu namoraria. Essa é a verdade. Interesse, principalmente, sexual. Sexual e... É tipo, sei lá, companheirismo, essas coisas. Tipo, você tem uma pessoa que você pode compartilhar uma vida com ela, algumas coisas com ela. Coisas da vida que você pode compartilhar com aquela pessoa. mas os interesses mais... mais... mais primários ali, mais primordiais, seria sexo, essas coisas. Mas se gabar, não sei se faz sentido isso daí não, cara. Sei lá. Tá bom. O Beto chorou aqui. Hélio. Hélio, como você faz para deixar de ser em céu? Como você fez para deixar de ser em céu? É assim? Você acha que você era em céu por conta da aparência ou por conta da forma de agir? Você acha que é possível um cara bonito ser em céu? Como saber se a Bruaca está interessada? Como eu fiz para deixar de ser em céu? Eu já expliquei em alguns outros podcasts, mas eu posso falar aqui de novo. Vamos lá. Cara, quando eu fui crescendo, eu cresci muito sequelado por diversas questões que quem conheceu bastante as coisas que eu falei, ouviu bastante podcast, entendeu já a minha história de infância e tal, foi meio desestruturada, mas um monte de merda aí que deixou o sequelado. Eu fui crescendo, cara, e primeiramente porque eu era muito cúmer e muito viciado em pornografia. E aí, cara, eu peguei, cheguei à adolescência. E na adolescência, cara, eu não conseguia pegar ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu tinha um negócio com a invisibilidade desgraçada. Como eu não tinha uma família para me dar umas boas vestimentas, né? Isso também eu não julgo, tá? Não julgo ninguém, não. Mas eu não tinha condições, pô. Eu não trabalhava, eu não tinha um pai, uma figura masculina para me dar uma orientação. E aí, cara, eu fui me afundando em um moleque creepy, um moleque bizonho, tá ligado? E fui me tornando... E aí conheci movimento punk, drogas, sabe? Ideologias totalmente bizarras e isso daí foi me deixando cada vez mais não atraente às garotas. Então eu era muito invisível, cara, mas muito invisível mesmo. Eu tinha muita espinha. Só que assim, a minha aparência não é questão de aparência, como ele diz aqui. porque eu era um tipo assim, eu era um moleque de boa, cara. Eu era alto e tal. Era só, né? Tinha um i85 e tal, de boa, mas... isso daí, cara, tem todos os três, sabe por que o cara... Aí ele falou também um negócio aqui, se é possível o cara ser bonito sem céu. Para você ver, eu tinha tudo quando eu era um adolescente, vamos dizer, era o tempo que eu mais sofri com isso daí. Eu tinha tudo para ser um moleque shed. Tinha tudo. Tamanho, aparência facial, física, tudo. Se eu fosse um moleque que tivesse tido outra vida, se eu tivesse, desde o começo, desde o começo lá, estudado, treinado, aprendido a lidar ali com garotas, é um puta shed. Um puta shed. Tinha todos esses requisitos aí, questão física, né? Questão genética. Só que não, porra. Não, eu andava com o peito para dentro, meio curvado, olhando só para o chão, todo sujo, usando droga, lógico, usava droga, bebia, se masturbava compulsivamente, assistia muito a pornografia, que isso daí também fica aparente que você é um perturbado. E aí, cara, eu não conseguia nada. Não conseguia nada, nada, nada. Foi se passando os tempos, e aí, como eu já disse, foi se passando os tempos, e aí eu cheguei em um momento que eu fiquei muito conhecido ali no movimento punk. É uma coisa que muita gente não vai entender como funciona. Então, você imagina assim, existe uma cena, e aí, depois de um tempo, seu nome corre muito, porque você já está ali já representando aquele movimento ali por um tempo. E aí, o pessoal já começou, porra, o Elis aí, já está das antigas, já tal. Aí, eu estava ali com uns 20, não, com uns 22 anos, e eu já tinha se tornado um cara bem mais violento do que eu já era, né? E tinha muita história para contar, já usava uns visual mais loucão. E aí, foi dali que eu comecei a, a partir dos 19 até os 22 anos que eu comecei a ter esse negócio de ir no rolê, perceber que as garotas se interessavam assim, tipo, sabe? Começar a conversar com você, começar a sorrir, e você, e fica muito fácil de você chegar aí e dar uns beijos com a menina. E aí, você vai percebendo que você tenha essa possibilidade, essa capacidade, esse potencial de catar umas minas, até o momento, com 22 anos, que eu consegui catar uma mina que eu podia dar uma transada, né? Você vê, com 22 anos. Então, foi isso que aconteceu, cara. E elas mostram, muito fácil, é só você pegar e estar com a mulher e você vai entender o quanto ela mostra para você que não precisa ser um gênio, cara. Você não precisa ser um gênio, não precisa ficar vendo vídeo na internet pensando, como você percebe que uma mulher está dando bola para você. Não precisa, você vai perceber na hora, você percebe na hora. Conforme o tempo você vai lidando com a mulher, ali conversando, dando uns catos, você vai percebendo alguns padrões delas. Então, já era, cara. Agora, foi isso que aconteceu comigo, cara. Se eu tivesse outras informações como eu tenho hoje, eu usaria essas informações para tentar deixar de ser em céu, mas eu acabei meio que saindo de uma forma totalmente louca, cara. Precisa uma mulher que paga um pau porque você é mais das antigas num rolê, que você é briguento, que você é folgado, que você que manda no rolê lá, manda no point. É isso, cara. Tipo, meio que ganguismo também, essas coisas. É meio que mulher também, lógico, aí vocês vão falar assim, mas essas minas, é mina xarope, caralho, mina xarope, mas é mulher, porra. É mulher, era mina gostosa, era mina bonita, entendeu? Isso daí me atraía, cara, eu queria, eu queria mulher. Se ela é honradinha ou se ela é borderline, eu queria mulher e já era, entendeu? E hoje em dia, eu acho que é a mesma coisa também. Cara, eu não fico me iludindo com esse papo desgraçado de honradinha e de mulher tradicional de jeito nenhum, cara, na moral. Nos tempos desses, eu tava pensando nisso daí. Isso daí, cara, é você larpar demais. Só que, só que, só que, é melhor que você sempre seja mais seletivo. É seletivo. Você tem que ser seletivo. Se você não for, aí você vai aceitar coisas que vai acabar com a sua vida. Mas esse negócio de se iludir que você só vai se relacionar como se achar uma tradicionalista, você tá maluco. Vamos continuar aqui. Manter o fogo aceso num casamento é copy ou verdade? Como meter todo dia? Existe isso? Meter todo dia, eu já consegui fazer isso daí por várias semanas. Isso daí, de vez em quando, você tá num... as vibes na... no seu casamento, assim, que você mete todo dia. Pelo menos uma vez, você mete. Só que, às vezes, tem dia que passa. Às vezes, você tá numas correrias muito loucas lá, não sei, foi dormir mais cedo, não sei o que lá, aí não mete, cara. Mas, dá pra meter todo dia, assim, por algum tempo. Alguns tempos, assim, algumas semanas, você mete todo dia. Mete, isso daí é verdade. Se você não meter, cara, também, eu vou falar um negócio pra vocês. Não sei pra que você tá casado, caralho. Eu não sei pra que um cara casa, se não é pra meter. Não dá pra entender um cara desse aí. Cara, e pode, o cara pode até falar que, ah, o Helios é um promíscuo, é, psicopa. Cara, porque é assim, cara, é assim. O cara quer a mulher, porque ele quer meter, porra. Tá entendendo? Ele tá solteiro, ele não tem isso daí direto. Mas, o que acontece, cara, você também não consegue pegar todo dia. Agora, como você está casado, junto com a mulher, na mesma casa, dormindo na mesma cama, qual que é o sentido que tem de você não fazer o negócio, não querer fazer direto, porra. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, manter a chama acesa. Eu não sei se é só questão de sexo aqui que ele tá falando, mas isso daí é preciso, tá, cara? Isso daí é preciso. Você precisa de fazer isso daí. Como que você, ó, cara, o que que faz você, uma das coisas que faz você tá sempre numa vibe legal ali com sua esposa, é você, tipo assim, meio que voltar no, nas aventuras, ou, tipo assim, simular coisas que já aconteceram no tempo que você se conheceram. O tempo que você se conhece com a mulher, você vai brisar naquela, nela ali. Você vai falar, cara, isso aqui é a melhor época que eu tive, é o tempo que você tá descobrindo ali com ela, tal, e não sei o quê. Quando você vê que você tá, quando você vê que você tá numa monotonia, desgraçada ali com a mina, tenta resgatar essas situações, tenta ir pra esses lugares, é, sabe, viver uma aventura, diferenciar, sabe, tem um monte de coisa que você faz, cara. Se você entrar em rotina de casamento, assim, só dentro de casa, e trabalhos, isso daí atrapalha, cara, atrapalha. Uma melhor época de um casal é quando eles namoram, não é quando eles estão casados exatamente, depois de anos, é quando eles namoram, eles sempre vão colocar isso daí na cabeça deles. É, no tempo que a gente namorava, a gente metia pra caralho, a gente se divertia. Tenta resgatar alguma coisa daquele tempo, cara, aqui dali pode, de repente, dar uma acendida no barato. Eu tinha uma coisa muito, muito foda pra falar especial, não é especial não. Eu tinha um negócio pra me falar sobre isso daí, cara, que eu esqueci. Depois eu tento lembrar essa porra aí. Meu colega mesmo colocou uma coisa na cabeça. Diz ele que já curtiu tudo que tinha que curtir, sendo que ele nunca foi um comedor fodelão, e nem saía direito. Aos 22 anos, namorando uma mina de 20 anos, já pensa em se casar e morar juntos. E daí? Fotos no face lixo, já demonstra a submissão dele. Fotos do tipo agarradinhos, declarações de amor, fotos dando beijinho, e no parque e outras coisas, o roi pilantes. Invejoso e... Não sei nem... Sei não, viu? Não sei se você está aqui também, não pode ser uma bichona também. Até onde eu fiquei sabendo, ela tem 20 anos, já morou sozinha e tem tatuagem nas costas. E daí, cara? O cara está lá curtindo a mina, cara. O cara está curtindo a mina, cara. O cara está abarcando, está se divertindo, cara. E você é uma carniça, cara, que está escrevendo as bobagens dessas na internet. Essa é a verdade, pô. Aí depois eu falei, eu prefiro comer puta, porque se eu comer puta, eu não tenho compromisso, fala. E aí eu não vou ter nenhum problema futuro. Ah, cara, você é louco. Eu sou casado. Meu ganho líquido é perto de 4 mil reais e ainda consigo investir cerca de mil reais todo mês. Isso morando em uma das capitais mais caras do Brasil e com uma esposa desempregada. Mulher tem que remar junto. Casamento caro é coisa do passado. Que tal um grande almoço em família? Coisa que uns 500 reais já resolve. Viagens para a Europa? Que tal um Nordeste? Ou quem sabe uma Argentina? Preciso pagar isso tudo, não. E tem uma coisa. Duvido que você se casaria com uma mulher que exigisse essas coisas. Você vai casar com uma mulher que pensa parecido com você. Mesmo sendo muito difícil encontrar uma mulher que goste de economizar. Sempre existe uma meia furada para um sapato rasgado. Minha esposa, por exemplo, era gastona e consegui mudar muito isso nela. O cara fez o que todo homem tem que fazer. Mudar a mulher, cara. Ele tem que... Se ele vai ficar com ela, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele não pode parar com isso daí. Se você pensa assim... Ah, ninguém muda a cabeça de mulher. Tá, então não se relaciona com ela. Não se relaciona. Não se relaciona. Se você não quiser manipular a mulher, nem vai namorar, nem vai fazer nada. Se for para você namorar com a menina e pensar que nem os outros caras... A maioria dos caras fala assim... Cada um pensa do jeito que quer. Cada um faz o que quer. Então não se relaciona, cara. Não vai atrás de mulher. Se você já acredita que você não pode fazer nada, então já não vai. E eu também tenho consciência que muita coisa você não vai conseguir mudar, tá? Tem muita coisa que você não consegue. Essa é a verdade. Mas se você não vai com essas intenções, sai fora. É o que me surpreendeu foi que ela economizou mais do que eu. Claro que casamento também não é as mil maravilhas. Os gastos aumentam, pois as mulheres têm suas necessidades, mas nada que não seja administrável. Muito bom. O dinheiro merece respeito. Não dá para jogá-lo no lixo casando com uma gastona maluca. Antes de tudo, precisamos construir o patrimônio. Uma alternativa melhor seria morar junto com uma mulher que realmente divide as despesas e ajude com isso. Fica mais fácil chegar ao primeiro bilhão. É, tá certo. Falou aí a... Uma boa... Uma boa dica, galera. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que para se casar, você tem que encontrar a mulher no qual você consiga conviver com ela no dia a dia e ter preferência amá-la incondicionalmente. Caralho, você descobriu aqui a fórmula da paz aqui. Pois aparecerão muitas tentações por aí. consiga conviver com os defeitos dela, com a encheção de saco, que seja, sim, de uma boa família, caráter, que seja honesta e fiel, que seja trabalhadora. É... Não corra do trabalho quando precisar. Agora, quando ela ser família pobre, eu não vejo problema, pois não era o caso da minha esposa. mas ela juntava qualidades que junto com as minhas abrimos um negócio para onde ela trabalha, até hoje, ganhamos muito bem. Muito bom. O cara que conseguir encontrar uma mulher com um bom salário que queira economizar deve casar o mais rápido possível, pois mulheres assim são raras. Puta, cuidado com isso daí, hein, cara, esse conselho aí. Tem mulher que pode fazer tudo isso daí, isso é uma xarope da cabeça, hein? Amanheceu já. Alguém disse uma verdade séria. Nascer pobre é destino, casar com o pobre é burrice. O ideal para casamento seria encontrar uma mulher rica, com certeza, porém, na prática, mulheres que vêm de berço de ouro são as que mais gastam, pois sempre tiveram sobrando os que os pais sempre deram tudo. Quando casarem, o marido vai ter que continuar pagando tudo depois que elas torrarem o salário delas. Em contrapartida, uma mulher mais humilde que não teve tudo, que quis, tende a ser mais econômica, caralho, e entrar junto no plano do marido de fazer investimentos pensáveis, não sei o que lá, em longo prazo, pelo menos. Cara, é só a mesma coisa nos negócios. que isso? Pelo menos é o que já percebi em 27 anos de vida. Tá bom. Eu pensei que o cara falou, que isso? está aí. Os custos de casamento, água, luz, gás, internet, condomínio, se for apartamento, uma provável faxineira, combustível, estacionamento, manutenção do automóvel, seguros do carro, prováveis despesas, médicos, plano de vida, dentista, farmácia. isso é não der a sorte de ter algum problema familiar, de ter contribuído com seus pais, sogros ou despesas médicas deles. Não faz ideia do custo, da dor de cabeça disso. Cuidadores, clínicas, cirurgias, bens, sustentamos minha sogra e a casa dela. Falo com conhecimento de causa. Casar com mulher pobre é furada, despesas em cima de despesas, para começar suas despesas vão triplicar ou quadriplicar, por quê? Um, o homem casado será obrigado a gastar com ela próprio mais do que, com ele próprio do que gastaria se fosse solteiro. Isso daqui é óbvio, né? Contas de luz triplicarão gás, água, vestuário, vai ser obrigado a comprar e a usar o que não compraria e nem usaria se fosse solteiro. Pensem, vai ser obrigado a bancar tudo para a mulher, enfim, uma ruína só. Conheço duas pessoas muito próximas que tinham o bom padrão de vida antes do casamento e hoje se encontram arruinados. Mesmo sem terem se separado tudo isso porque escolheram mulheres pobres, mulheres que necessitam serem bancadas, por isso eu afirmo, por experiência dos outros. Agora, esse cara aqui estourou a bolha, cara. Esse estourou a bolha. Eu falo por experiências dos outros. Top, top, muito bom. Esse daqui, esse estourou a bolha. Fujam de mulheres pobres. Fujam mesmo porque é uma furada. E quando nascem os filhos, normalmente com mulheres pobres, o primeiro filho vem inesperado, mesmo ela afirmando tomar pílula. Aí fudeu mesmo. Ou então viver uma vida de pobreza e no final, sim, no final, a mulher pobre dará um belo chute na sua bunda e você arruinado chorará conforme o ditado popular nascer pobre é destino. Casar com pobre é burrice, burrice mesmo. Tá, tá bom. Você tem uma puta experiência para falar sobre isso daí. É a experiência que você viu dos outros. Tá bom. Mundo das aparências. Só paga a conta aqueles que aceitam. Só me casaria se as despesas fossem meio a meio. A mulher moderna quando realmente quer casar pode muito bem pagar 25k para a festa. E aliás, pra que festa de casamento? Tem um amigo que nem fez festa. A mulher aceitou numa boa. Cara, eu, eu, esse negócio de de festa de casamento seria porque a galera ficava se preocupando nisso daí, cara. tem muita mulher que não liga para isso daí. Eu conheci, tem um monte, cara. Aí eu vou falar por experiência dos outros, né? Mas, tem muita mulher que não liga para isso daí, não. Agora, dependendo da situação, você vai encontrar uma que só vai se tiver uma festança. Que é ostentação, né, cara? Mas como você vê mulher que gosta de ficar ostentando, você pode cair fora que você é retardada mental, cara. Cara, ostentar é uma coisa de doente mental, não tem outra explicação. Porque quando você vê um cara que é rico e não ostenta e o cara é podre de rico, você já pensa que um cara que é pobre e que não tem porra nenhuma, se ele ostenta ele é um doente mental. É simples, cara. É simples. É simples. Não tem nada de... Você é louco. Festa de casamento para quê? Para agradar um bando de zoado que mal conversam com você? 50 mil é melhor ir na lua de mel na Europa e com essa grana seria uma puta viagem para a Europa. A minha festa não passou de 10 mil e que pagou foi o sogro. Quem pagou foi o sogro. Nada de comidinha bonita na foto. O negócio foi churrascaria. Só saiu conforme quem quis. Eu curto a minha esposa também. A festa era nossa, então churrascaria aquelas frescuras de buffet que se danem. Vocês vivem muito em função do ego fazendo merdas para não serem julgados querendo agradar os outros. Pau no rabo de quem for falar mal de mim porque não faço festa. São os mesmos que quando estiver internado não te ligam nem para saber se você já morreu ou não. Casamento só no estilo tradicional. Só é convidado pai, mãe, irmãos e familiares próximos. No máximo um ou outro amigo próximo. E se a mulher não aceitar adeus, ué. E sem generalização de quem nenhuma mulher presta. Concordo que maioria não vale nada. Uns 90%. Concordo que todas têm o seu lado negro. Cabe a você homem domar isso confia e desconfiando. Muito bom. O cara aqui falou um negócio que é muito bom. O negócio é que nem se falou um detalhe que é interessante. Se você fazer uma festa se você for casar e você for fazer uma festa muito grande você entende uma coisa se sua festa for perfeita vão criticar. Se ela não for perfeita também vão criticar. Cara tudo que você faz faça para você não faça para os outros porque você vai ser criticado de forma negativa positiva construtiva destrutiva você vai ser criticado. A partir do momento que você fez para os outros você já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. É a mesma coisa por exemplo você vai para uma academia para para pegar mulher. Cara lá na academia você vai ter críticas também. Você pode ficar shapeado. Vai ter mulher que vai achar você ridículo ou vai te criticar por alguma coisa. Então assim tudo que você faz faz isso para você. Todo desenvolvimento pessoal faça para você. Tudo que os seus planos seus negócios faça para você. Se alguém vai se beneficiar disso que se beneficie. Tá bom. Por exemplo uma namorada uma esposa ela vai ser beneficiada vai tá tá bom mas tudo foi feito para você. Tudo foi feito com o intuito de você crescer. Se você fazer para os outros diretamente para os outros você está fudido. Festa seria a mesma coisa. As pessoas vão sair reclamando ah comi o arroz o arroz não estava bem cozido. ah a carne não estava bem cortada. Mano sempre vai ter umas situações dessas. Então você fez faz para você cara faz para você já era. tem que ser muito otário para ficar bancando mulher hoje em dia quem quer casar só faça isso depois dos 35 e ainda com uma mulher que se cuide para não virar uma troncuda feia. tá bom tem que ver será que esse daqui é o cara que sabe sobre esses assuntos aí ou só leu na internet ouvi o vídeo na internet está falando disso mas vamos lá desconstruir preconceitos que existem em nossa cabeça são fundamentais para sermos felizes pergunto seriamente qual é exatamente o problema de namorar uma garota dita rodada o que isso quer dizer por que se remoer em cima disso se hoje ela está contigo se ela pensar em seus amantes antigos o que isso te afeta cara é que nem aquela coisa quer namorar você quer namorar pra que né sério a vida ficou mais leve e simples quando comecei a deixar de lado essas preocupações bobas juntei toda a minha energia em produzir não em destruir só foco minhas preocupações em cuidar da saúde de mim e da minha família evitar doenças do meu financeiro pois sem ele problema surge o resto não dá pra mudar então preocupar-se para que todo mundo vai falar que esse cara aqui que essa frase desse cara aqui é cope mas muitos queriam estar na vida de um cara desse essa é a grande verdade tem muita gente que fala assim ah é cope é cope é larp eu sei lá esse cara é um bobalhão palhação e muitos queriam estar na vida do cara é verdade essa tem uma coisa que eu acho que é muito pouco falado nesse meio aqui que é a questão da inveja a inveja cara é o seguinte por mais que você lute para não ter ela você vai acabar tendo em um momento ou outro da vida é um sentimento muito podre e sorrateiro sabe é muito escroto é nojento pra caralho mas você tem não adianta você falar que você não tem que você tem você tem inveja sim das pessoas só que você tem que tratar disso e cuidar para você não ser consumido por isso daí eu muitas das vezes eu estou em alguma situação eu olho alguma coisa e acabo debochando fazendo alguma coisa aí alguma coisa na minha cabeça fala assim isso é inveja isso é inveja toma cuidado toma cuidado toma cuidado tenta entender isso daí aí eu começo a dar uma refletida aí eu falo assim não é verdade mas pra você ver porque tem porque tem o ser humano tem essa merda entendeu ele tem essa bosta então muita coisa que tem cara tem muita coisa que ainda vai ser descoberta nesse meio aqui sobre muita situação é que os caras ficam muito nesse bagulho preto no branco é só isso ou aquilo só dois lados existem só duas coisas ou é isso ou aquilo mas tem muita coisa aí que dá pra descobrir logo mais e tem muito disso cara inveja muito cara ele critica ele faz aquele puta copizão de ah não porque casou blá blá eu não tô defendendo casamento aqui também não tá eu já falei que eu tenho vontade de ter um relacionamento desse tipo mas é muitas das vezes você vê que é inveja cara tem cara que tem inveja de quem é solteiro eu acredito muito que tem cara que tem inveja de mim eu acredito eu acredito o cara pensa olha pra me ver na rua e fala assim pô o cara trabalha o cara tem dinheiro dele o cara tá aí em boa forma tal de boa e é solteiro não tem problema nenhum com filho com mulher com nada e as vezes o cara tá passando um inferno na vida dele e de repente ele fica com inveja entendeu ele fica com inveja tem muito cara que passa perto de mim que vivem uma situação meio se fodida e eles olham comigo com uma raiva um certo olhar que não tá gostando daquela situação do qual eu estou e eu as vezes eu também e assim vai muita coisa é inveja inveja é um sentimento muito bizarro que a pessoa quer insistir em dizer que não tem mas tem é um aviso aos ouvintes toma cuidado com isso daí relacionamento caralho relacionamento sério entre homem e mulher tem apenas duas funções possíveis a verificar se a pessoa é adequada para formar uma família a verificar se a pessoa é adequada para formar uma família b ter e criar filhos felicidade ao caralho a quatro não se alcança nem se deve buscar em relacionamento mas sim em si mesmo estranho dessa forma temos que procurar o que é melhor para a reprodução criação dos filhos o melhor modelo de criação para uma criança é o modelo da família tradicional uma mulher rodada não serve para esse modelo tradicional por óbvio tá quero ver onde é que se vai arrumar essas mulheres tradicionais não serve pois foderam seus órgãos reprodutivos seja pela idade seja pelas bobagem bebedeiras e noitadas anticoncepcionais pelas drogas você se perdoaria se seu filho nascesse com deficiência você porque você aceitou ter filhos com uma drogada com os óvulos já velhos e começando a dar defeitos cara você não vai se perdoar você tá seu filho nascer com algum problema de saúde você vai começar a se condenar é cara se liga não serve isso é coisa coisa de bichinha né eu vou chorar tomar no cu não servem pois já deitaram com vários homens denotando que não possuem forte arcabouço moral que é essencial para que a mulher não se deixe dominar por seus instintos já que serviram um propósito na época das cavernas mas hoje não servem mais exceção feita para o namoro que não tem intenção de casar ou coabitar que já esse sem intenções mais sérias pode ser em qualquer puta desde que tenha necessidade de desapego para lidar com uma mulher promíscua e use para sexo leiam nessa analita vai ler porra de ler essa analita passado de mulher me afeta muito imagine você no shopping outros caras que já comeram ela ficarem rindo de você e lembra que cara idiota só de pensar nisso ele escreveu umas pornografias aqui eu não vou ler isso aqui só de pensar nisso já me dá ânsia de vômito olha a situação que esse sujeito entrou ele entrou nessas cadelagens da internet isso 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 olha como ele pensa que pode ser um relacionamento ele namora com a mina e aí ele vai num shopping e no shopping tem os alfas sei lá como eles se consideram que os caras ejacularam no rosto dela e tal e assim isso daí ele sente você vê como os caras se sequelam e ficam habitolados nos negócios que só pode fuder com a cabeça deles isso afeta porque ela estaria ao seu lado pensando em outras picas algumas maiores e mais grossas que que foram mais fundos não sei o que os outros estarão ao seu lado pensando na sensação dela enquanto ela não sei o que pensa nisso já me desanima cara esse daqui já foi game over game over me casei para meter todos os dias e hoje meto uma vez por mês tem que ser muito otário para casar achando que terá sexo mas aqui provavelmente já morreu por dentro morreu por dentro ou morreu por dentro eu sou mulher da ponta o cara só isso aí você já se fodeu aí você culpar o casamento acho que não é assim não aí você fala assim não casem porque você vão meter uma vez por mês aí eu acho que já não funciona desse jeito não apesar que não foi essa a intenção da frase dele mas tá fudido você tá morrendo pode ser coincidência mas de todos os meus amigos da época de escola eu sou o único solteiro mas estou melhor financeiramente que todos tenho 31 anos meus amigos da minha época todos casados e vários com filhos eu continuei solteiro posso garantir que estou melhor em termos financeiros do que todos cara como você gosta de se gabar disso hein não vou ser hipócrita também sinto falta de ter filhos e pretendo ter ainda ah isso é que nem eu tenho certeza que eles são muito felizes com o fato de ter filhos mas no lado financeiro é inegável que levei uma grande vantagem em ter continuado me dedicando aos estudos e concursos tá bom eu não vejo problema em casar desde que tenha consciência de que está fazendo e não case não case novo cara você quer casar quando com o velho carai e arrume uma mulher que se cuide e que trabalhe é mais fácil um casal classe alta ser mais feliz do que os casais pobres porra não tem desculpa uma esposa de rico ficar gorda cara da onde que esse cara tirou essa coisa que ele escreveu como eu estou pensando um cara eu fico passando o meu dia inteirinho lá correndo atrás de dinheiro um monte de coisa que eu tenho que fazer sei lá um monte de coisa que eu tenho que pegar e desenrolar é pensar em parar para algum momento na internet para escrever essas groselhas aqui cara puta que pariu velho que cadelagem o problema dos defensores do casamento é acharem que suas esposas serão iguais as suas mães olha cara eu não quero que minha esposa seja igual minha mãe de jeito nenhum ou que o casamento mulheres era igual antigamente depende de que antigamente que você deve estar falando se você estiver falando de 50 anos atrás pensando que os casamentos eram top lá e tudo funcionava normal o que mais tinha era traição promiscuidade cadelagem separação já parece agora se for antigamente há séculos atrás eu posso até falar que provavelmente o negócio lá estava suave antigamente a mulher que não podia se divorciar não podia porra nenhuma então o bagulho era outra coisa e outra pegasse na traição tinha até castigo lá público não cara é está viajou aqui agora tem um negócio de defensores do casamento aqui acharam que suas esposas vão ser igual a sua mãe Deus o livre ser igual a minha mãe o sistema quer que o homem pobre case com uma feminista feia rodada cara da onde que ele tirou isso porra se um dia eu caso vou ser exigente quanto a beleza física os caras estão aceitando qualquer uma porra eu te pergunto o que leva um jegue a casar com uma rodada insuportável o cara quer sexo cara só isso daí mulher pobre depois que casa passa a descuidar da beleza e engordar que nem um porco capado somos uma geração criada assistindo filmes pornôs de mulheres extremamente gostosas e alguns tem a falsa ideia de que quando casados terão essas mulheres e sexo com fartura tem um irmão casado e vejo toda dificuldade que ele passa não dificuldade financeira mas sim de tempo estresse brigas e com a esposa liberdade reprimida com o casamento o homem passa a viver para a família e não para mesmo para si mesmo vocês estão preparados para isso cara besta da porra ele quer dar o exemplo do irmão dele para o resto da humanidade bom galera sou muito bem casado opa tenho dois filhos lindos e uma esposa linda e maravilhosos somos uma família alegre e feliz tenho 35 anos e um patrimônio de 180 mil investimentos mensalmente e rigorosamente em média 6 mil por mês muita gente aqui fala que o cara casado nunca vai enriquecer por vários obstáculos tipo filhos móveis casa mulher viagens porém estou aqui para falar aos senhores que depende tudo depende da mulher que está casado com você e do seu planejamento financeiro etc bom o nosso caso conseguimos investir 6 mil por mês pois temos uma estratégia de poupar 40% do salário da minha esposa e 40% do meu salário rigorosamente com os outros 60% restantes dos salários pagamos as contas casa água não sei o que filhos e ainda sobra uma merrequinha que usamos para o nosso lazer tipo restaurante ver de vez em quando passeios na praia no sítio e alguns outros com tudo isso quero dizer aos senhores sim é possível um cara casado obter sua independência financeira estarei aqui para provar que vou chegar lá rumo ao milhão o importante é ter ser feliz ser feliz planejamento e disciplina financeira sempre tudo isso é uma questão de escolha parabéns cara mostrou aí que casado dá para desenrolar os negócios dele tenho tenho 30 anos sou solteiro e moro com minha família como a maioria daqui nasci num lar pobre e tive que amadurecer muito rápido com 10 anos tinha que vir do colégio e cuidar dos meus irmãos mais novos para meus pais trabalharem com 19 anos perdi meu pai e para piorar minha irmã um ano mais nova ficou grávida e o cara que engravidou ela sumiu no mundo tive que ajudar a bancar as despesas do moleque fazia faculdade que só foi possível fazer porque passei em federal e trabalhava como um camelô como um camelo né sei lá chegava em casa com os pés inchados depois de quase duas horas em pé no ônibus lotado e foi foda agora estou bem tenho um emprego legal tenho lazer decidi por optar a não ter filhos mesmo sendo um pai para minha irmã ter ajudado com as despesas do meu sobrinho ter pago ensino médio técnico para meu irmão tenho uma irmã e um irmão mais novos ninguém não tá nem aí pra mim cara eles eles não tem consideração nenhuma por mim decidi que não quero ter filhos não vale a pena se sacrificar deixar de gastar dinheiro com você mesmo para sustentar ingratos que irão te abandonar te jogar no asilo depois de velho que irão sugar sua energia e seus recursos que terão vergonha de você minha responsabilidade agora é comigo mesmo o cara o cara fez mal corre se fudeu que merda meus planos é congelar sêmen aí mais um que quer ter filho sozinho meus planos é congelar sêmen e fazer vasectomia alguém sabe se é possível fazer mesmo sem ter filhos pretendo fazer mesmo que tenho que pagar essa clínica particular abraços abraços valeu cuidado com essa galera sua aí cara pessoal aí parece que não curte muito esse lance de gratidão não eu até janeiro deste ano era casado e só foi bom nos primeiros quatro meses pois a pessoa com quem eu casei na verdade era uma fraude eu nunca fui um bonzinho desses que tiveram que cair na real para tomarem prumo na vida mas também não era um alfa totalmente despertado digamos assim nossa alfa despertado o que aconteceu foi que em dezembro eu flagrei a dita cuja de nome fictício Luciana na minha casa digo minha pois comprei sem ajuda de ninguém só com meu suor com outro cara ele era uns 20 anos mais velho que nós eu tenho 30 e o cara aparentemente ter uns 50 e a traidora tem 27 anos ela é uma mulher branca bem atraente seios fartos usuais sem silicone bunda bonita e firme enfim eu achava que além dos atributos físicos ela tivesse caráter também mas não foi o que acabou demonstrando o bicho que pegou hein cara já fez uma boa propaganda dela aqui hein mano pra vender ela já pra não ficar cansativo a leitura e nem eu quero me estender muito eu iria viajar trabalho na receita federal no interior e iria ficar dois dias apenas fora me despedi dela e ela disse que iria ficar com os dois ficar os dois dias na casa dos pais pra não ficar sozinha resultado fui liberado um dia antes do previsto e cheguei em casa no sábado pela tarde ele já chegou sem avisar porque já tava desconfiado morávamos num apartamento de apenas três andares bem aconchegante eu entrei pois tinha chave tranquilo ao entrar vi que tinha gente na casa pensei logo em ladrão pois apesar dela também ter a chave em mãos ficou certo de que ela estava na casa dos pais fui até a cozinha pegar uma faca pois seria a minha única arma contra um possível invasor e fui caminhando até o meu quarto ao caminhar fui notando os barulhos típicos de duas pessoas fazendo sexo e no meio do caminho meu medo de um possível ladrão se transformou em um sensor que me indicava que ao adentrar ao quarto viria algo que não iria querer passar pois bem pessoal a safada estava de quatro sendo penetrada pelo cara que falei que aparentavam 50 anos por aí o coroa parecia bem cuidado e forte atlético e claro os dois me viram eu durante toda a minha vida fui muito sarcástico em situações de perigo ou similar do tipo Peter Parker Peter Parker dos quadrinhos que fazia piada Peter Parker ou Peter Parker fazia piada com as próprias desgraças sofridas e neste caso não foi diferente o cara tomou um sustão e ponto a ponto de se falar nossa olha o cara olha a cara peraí caralho nossa olha a cara ela tinha me dito que era solteira blá 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 eu retruquei falando de forma bem serena até olha a cara não olha cai fora o negócio peraí porra caralho é que tá bom mano olha cai fora o negócio é entre eu e a senhorita aí ah ele falou o cara cai fora tá meio estranho aqui o jeito que tá escrito o cara saiu segurando as roupas e saiu do apartamento que nem o flash e a cadela traidora se vestindo e com a voz embargada me falando para eu ficar calmo que ela iria explicar nesse momento confesso que mesmo eu sendo calmo tive vontade de dar uma nela mas me contive fui pra lá fui pra sala e ela após uns cinco minutos foi também quando começou a falar eu acordei dizendo que essas mesmas palavras que aqui coloco olha mais fale de novo sua sua ela é óbvio que deu uma de atriz e fez o showzinho que as putas fazem dizendo que queria falar que eu precisava ouvir daí eu só fiz uma pergunta a ela vem vem a cá Luciana me responda uma coisa esse cara tava te estrupando ele baixou a cabeça ela baixou a cabeça e ficou quieto novamente eu perguntei com muita raiva bem forte fala vagabunda ele tava te violentando por um acesso ela foda-se ela respondeu não tava não tava não mas eu quero te explicar o motivo que me fez blá 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 nesta hora a interrompi novamente e reforcei o ultimato bati a porta pois estava com muita raiva apesar de ser uma raiva controlada já que como disse minha natureza era sempre de ser calma e fui embora pra rua isso foi umas três três da tarde eu voltei umas sete as coisas dela já não estavam mais lá depois resolvi os assuntos burocráticos que não cabe tá falando aqui com isso pessoal aprendi que ninguém conhece o fato de ninguém nesse mundo convivi com uma cadela quase dois anos e não com certeza que não foi a primeira vez que ela me traiu agora sou um homem mais desgarrado afeto com mulheres passei a ir em burrates de stripper com direito a escolher as moças pra sexo claro e sair com outras mulheres também sem ser garotas de programa mas que só queriam sexo gostoso e nada mais eu trago ao meu apartamento como bem comidas e pronto vivo minha vida muito bem agradeci muito aos céus de não ter tido um filho com essa vadia pois iria me dar muito mais dor de cabeça casar nos dias de hoje é uma tarefa muito foda valeu caralho que puta puta relato engraçado legal cara apesar que o cara se fodeu aí mas ele tirou de letra né cara o cara o que esse cara fez aqui eu vou estar aqui também falando assim vão lá betas vão lá vão lá se relacionem tomem chifre e depois tirem isso como experiências de vida se eu falar isso daí vocês não vão né quem vai fazer isso daí mas o cara aconteceu na vida dele e ele tirou isso como experiência ele continuou vivendo a vida dele tranquilo cara aqui assim os caras estão numa vibe de que é um medo tão grande que a mulher vai fazer alguma merda com ele que eles acabam não querendo se relacionar de eu vou encerrando aqui agora de novo porque eu vou ter que fazer minhas coisas para me continuar sobrevivendo nessa cidade meu deus do céu vamos lá falou pessoal daqui a pouco eu volto hein voltando não é gravando é voltando vamos começar aqui novamente a terceira e última parte do especial solteirices e casamento e alguma coisa envolvida com isso betas também né eu acordei aqui estou bem feliz hoje é sexta feira nem liguei para isso aí cara eu estava agora na janela ali fui fazer um café e fui na janela aí estava uma escadinha assim de uma calçada que fica uma ó acho que eles estão lá ainda tinha uma pá de noia ali charopando ali bebendo e trocando ideia o interessante do da situação que eu fiquei olhando eu fico olhando para o céu né olhando para o céu e fico notando assim peraí tá bom o céu está limpo aqui ali é uma estrela ali é uma estrela ali é uma estrela e eu fico tá bom então vocês são estrelas vocês estão paradinhas aí cara e sempre a mesma coisa do nada elas começam a se deslocar e voar para um lado assim tá ligado bem na moralzinha assim na nosuridina puta interessante pra caralho acho muito louco isso daí não sei o que que é realmente isso já acontece há muito tempo mas não sei o que que é um ouvinte que veio aqui ele viu essa situação e falou cara isso é muito estranho muito louco daqui a pouco apesar que eu vou continuar vou começar a ler os relatos aqui quando eu parar já vai ter amanhecido agora é 5 e 39 bom tô bem animado aqui bem animado já tá chegando no final de semana vou ter o domingo uma parte do domingo lá pra ficar de boa espero ser um domingo maravilhoso como todos os outros foram é isso daí eu tava vendo um relato aqui eu meio que comecei a ler ele aqui cara ele tava lembrando de uma conversa que eu tive com o China ontem que a gente é o seguinte aqui tem eu, o China e tem mais alguns outros amigos aqui da onde eu moro que a gente tem meio que uma brincadeira na internet que é o seguinte a gente fica ninguém poucos usam tanto assim o Facebook mas a gente eu mesmo uso o Facebook porque eu sou da turma do rá 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 lá que eu só vou lá só pra loprar os outros dar risada nos negócios que o pessoal acha que é sério e a gente tem um negócio que assim quando a gente encontra aquele amigo incomum que é algum nóia da vila alguma pessoa muito aloprada a gente normalmente tira a print e manda pro outro tipo mostrando e dá risada pra caralho olha o que eu achei aqui aí tipo assim meio que um racha quem acha a pessoa mais bizarra da quebrada porque aqui é pequeno então meio que a gente se conhece todo mundo todo mundo se conhece aqui principalmente se for nóia cachaceiro ou algum tiozão alguma pessoa muito específica assim a gente tem esse negócio e eu normalmente eu ganho eu sempre ganho a brincadeira porque no meu facebook aparece as pessoas mais peculiares da quebrada e aí ontem eu achei um cara um bêbado que fica no bar direto e mandei pro China e aí normalmente às vezes nós pegamos tirar foto corta ela escreve assim boa noite China e manda do nada assim aí o China já morre da risada às vezes de manhãzinha eu tô aqui aí do nada vem uma foto uma mensagem e tá lá uma foto o China pega a foto de um nóia e fala assim bom dia Hélio bom dia não sei o que é mó zoeira beleza e aí eu tava até falando com o China cara a cara desse maluco aí é o seguinte que provavelmente ele teve alguma decepção amorosa e o cara entrou nessa cachaça do cara o facebook do cara era só foto com cachaça e ele achava que nas fotos parece que ele acha que é muito foda então até falei com ele falei cara provavelmente isso daí deve ter sido algum bel desse tipo né os carros que estão tudo parando aqui na frente de casa porque um caminhão derrubou uns fios ali puta que pariu que barulho do caralho puta que pariu vai ficar atrapalhando meu podcast caralho eu vou continuar aqui eu quero que se foda eu não tenho eu não tenho mais tempo eu tenho que entregar esse episódio aqui pro Hernani hoje cara senão eu vou ser tomar uma uma bronca do patrão e aí cara eu percebi aí nós estávamos conversando falando assim cara isso daí é muito provável que muita gente cara que a gente conhece tipo de noia e bêbado que você vê na sua quebrada na sua vila em qualquer lugar olha que carnice isso seja normalmente pessoas que teve decepções amorosas né que aí o que que acontece o cara pega tem uma decepção amorosa eu também tive tá aí o que que acontece eu vou pegar eu vou analisar o que aconteceu comigo ou com outra pessoa ou a outra pessoa analisa o que aconteceu com ela ela entende que ela se relacionou com uma pessoa péssima ela também era uma pessoa péssima ela não pode ficar analisando como se ela fosse uma pessoa maravilhosa e só ela ela foi injustiçada ela não fez nada de errado então se você fazer isso aí você já tá errado e aí cara você percebe cara não vou mais repetir isso daí na minha vida só que isso daí não quer dizer que você possa pegar e falar assim ah casamento é uma coisa falida não serve mais não adianta mais não funciona assim cara não funciona assim se acontece uma coisa de merda na sua família a mesma coisa você teve uma família desestruturada uma família bosta você acha que todas as famílias vão ser assim todas vão ser assim que se você tiver uma família vai ter que ser assim não cara você pode mudar essa situação então as coisas são bem mais complexas cara não é assim que olha aí cara olha o tanto de pessoas sofrendo por causa de decepções amorosas com mulheres vão condenar todo mundo aí não sei o que não o casamento não serve mais não funciona assim cara não funciona assim não é tão simples não é tão simples e outra acusar só um lado também não é tão simples assim eu vou tentar nos últimos relatos aqui meio que colocar essa visão que eu tenho puta que pariu velho ah mas também dá pra entender cara pô dá mó bosta aqui na frente de casa cai uns fios aí agora os caminhões vão ficar fazendo barulho carros caralhos então assim eu vou tentar acho que é o que eu tô tentando desde o começo desse barato cara desse podcast aqui que eu já tô gravando há três dias não é bem assim não funciona e outras pessoas infelizmente na internet a maioria dos telespectadores os espectadores os ouvintes os apreciadores dos conteúdos que são de redpill só que redpill não é só de mulher vamos colocar logo a real isso daí esse bagulho de falar de redpill é só falar de mulher não é assim redpill é uma coisa muito mais ampla é uma coisa bem bem mais louca do que isso daí só que esses conteúdos eles colocaram essas narrativas de olha casamento não presta mais se relacionar sério não presta mais mulheres não prestam mais e não sei o que não funciona desse jeito existe sim verdades nessas frases nessas afirmações existe algumas verdades mas não é tão simples não é tão simples assim então você precisa de analisar por exemplo você o cara que tá ouvindo aqui agora você tem que analisar se isso daí realmente se encaixa na sua vida na sua realidade não tem como você pegar e falar assim olha o que aconteceu com Eduardo Kuipert que é um grande influencer dos mig terps aconteceu com ele isso vai acontecer comigo não funciona desse jeito não é desse jeito se você pensa desse jeito você já pode ser gado gado de influencer de internet você é gadão gado de ideologia de internet gado de conceito sei lá movimento sabe que porra que é deixa de ser gado deixa de ser gado desses negócios eu já fui muito gado de ideologia entendeu e quando eu entrei pra esse meio aqui eu fiquei gadão também desses negócios de de miguital fui cheguei a ser gadão achava que aquilo dali eu tava descobrindo a maior descoberta da minha vida o maior segredo da porra lá e agora eu entendi o que aconteceu comigo caralho tá mas depois eu fui percebendo que não é bem assim não é só uma narrativa só não é só uma coisa tão simples eu já tô enrolando muito aqui e é melhor eu começar se não eu não vou conseguir depois fazer minha comida e trabalhar na sexta-feira aqui vamos lá eu vamos lá começar pelo incrível como as pessoas põem a culpa de suas frustrações nos outros ora quem faz as escolhas é você se você se casa com uma anta que não faz nada é claro que ela só vai gerar despesas agora de quem é a culpa por por você ser por você ser casado com ela cara eu tô começando ela errado ah mas tinha uma parte aqui que devia estar escrito certinho mas eu ia dar um copy é porque não se casa com uma mulher inteligente trabalhadora que vai te ajudar e ganhar mais dinheiro é isso daí é uma isso daí é uma grande realidade vamos lá esse negócio também tem um negócio cara muita gente casa por sexo e essa é a verdade e todo mundo vai casar por isso também tá vai casar por sexo isso é uma verdade não dá pra você negar só que você precisa de ser mais seletivo e exigir mais do que sexo cara se você se você pensar assim eu só quero uma mulher pra sexo ela vai colocar na cabeça dela que ela só vai te dar isso daí entendeu é tudo 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 no começo do relacionamento você vai deixar bem claro como que você é pra mulher então assim se você deixa bem claro pra ela que a sua necessidade maior e o que você mais quer é sexo tá bom ela vai te dar sexo e mais nada ela não vai se preocupar com mais nada dependendo da situação da mulher ela vai pensar desse jeito colocar deixar bem claro qual que são as suas as suas intenções no casamento ou no relacionamento então assim cara se você chega desde o começo do relacionamento exigindo diversas coisas da mulher ou essa mulher vai pular fora porque você é exigente você é seletivo essas coisas ou ela vai querer ficar com você e vai querer fazer as coisas do jeito que você quer tem duas opções aí entendeu ou ela vai querer te enganar alguma coisa mas isso daí também você vai perceber conforme o tempo mas cara tem muita gente entra em relacionamento porque só quer sexo eu mesmo já fiz isso só quer sexo sexo e a mulher pensa que só isso aí ela tem o tesouro e ela vai te soltando de pouquinho em pouquinho então é isso o problema é que a grande maioria dos cabaços são inseguros e não se garantem viver do lado de uma mulher assim quantos são realmente aplicados nos estudos é tem outra coisa também isso daí tem muita gente que não fala mas tem muita gente muito maluco porque ele tem medo de mulher que sei lá que trabalha e estuda e tem dinheiro e sabe trocar umas ideias a mais tem isso daí tem e acaba o cara às vezes ele fica meio que constrangido porque ele acha que a mulher sabe mais do que ele ganha mais do que ele se sente mais poderosa tem mulher que se sente mais empoderada como chama e o cara acaba ficando com medo disso daí sendo que se ele não tiver medo a mulher acaba cara é como se fosse uma coisa bem falsa é uma coisa bem falsa quando você vê uma mulher muito se sentindo muito poderosa você entenda que aqui dali por trás aqui dali é uma mulher sensível e qualquer coisinha domina ela qualquer papo ela já cai ela já desce do tamanco uma vez um cara me falou uma frase que eu esqueci como que é ela já desce um degrau vamos deixar assim qualquer coisinha só basta você ter atitude e ela desce entendeu ela faz muito aquilo dali de se sentir poderosa de querer se sentir melhor tal só por questão de aparência mas por causa que na verdade ela é uma pessoa sensível ela não vai ficar debatendo batendo de frente com você só se você deixar no começo cara relacionamento é uma coisa no seguinte tudo é o começo se no começo você deixou algumas coisas bem claras olha é assim comigo pode ficar desse jeito comigo tá tranquilo desse jeito já tá perdendo se você lógico deixou claro um monte de merda agora se você deixou claro um monte de coisas ali que realmente vai valer a pena no decorrer do relacionamento pode saber que depois vai ela não vai querer ficar lutando contra uma coisa que você já botou na cabeça dela ela já falou assim não é sempre assim você já percebeu quando você vê um casal conversando isso daí aconteceu comigo tipo assim a mulher falando assim o Júlio Caio é assim ele é assim e não tem como mudar e aí você tem que ceder mesmo pra ele é assim mesmo porque a mulher já colocou na cabeça até o cara pensa minha mulher é desse jeito e eu não consigo porra já deu essa merda caralho não quer casar não casa porra não precisa ficar se esguelando pra dizer ao mundo que se vai ser solteiro até morrer seja e pronto fecha o cu outra coisa que é interessante cara eu sou solteiro e eu tenho aquela coisa de apreciar a vida de solteiro e muita gente não faz isso ao contrário ele vai ficar perdendo o tempo da vida dele falando o quanto é ruim ser casado vai tomar nos infernos curte sua vida de solteiro esquece os papos de casado já não é problema seu não tem nada a ver com você já pensou eu o Helios o Helioscast pegar e ficar fazendo episódio lá no Helioscast ou aqui no CT falando sobre casamento as coisas ruins do casamento não tem nada a ver não tem nada a ver não faz sentido pra mim entendeu agora eu posso falar as coisas boas de como viver como solteiro posso falar e é bom sim é uma fase boa da vida é interessante tem muita coisa pra você se divertir ser feliz e eu vi pouca coisa aqui o que eu vi mais cara solteiro remoendo chorando com inveja um monte de coisas isso é a pior coisa que você pode fazer ou você é um solteiro tranquilo que não está se importando com vida de ninguém e também não está vivendo muito feliz ou você é um cara casado que tem seus problemas que tem suas felicidades e tal não faz sentido não tenta ser um ser humano normal um sequelado de internet é a coisa mais patética que tem eu lembro que quando eu conheci também esse meio aqui não esse meio aqui que eu estou pra mim eu estou num negócio diferente agora estou numa camada diferente mas quando eu estava desses bagulhos de casamento e mulher nossa eu enchi o saco dos outros ia falar uns papos de casamento e de mulher pros outros coisa chata é ridículo é ultrajante é patético vamos dar continuidade colegas de sofrimento sou casado faz 10 anos tenho 33 anos ganho 7.800 reais e sou servidor público concursado tenho um filho de 4 anos não aguento mais a minha esposa e só reclamação e gastos já não fazemos mais sexo devido a muitas brigas chegamos a discutir muito na frente do nosso filho e isso me corta o coração já falei com ela para evitar discutir na frente dele mas ela diz que estava com raiva e discute não tenho a liberdade não posso sair sozinho não posso beber fora de casa senão quando volto vira um inferno não aguento mais mas amo muito meu filho e que é muito apegado a mim fazemos muitas coisas juntos brincamos jogamos videogame contamos historinhas e perda de convívio ah tá bom e diária com ele me mata porque acaba perdendo mesmo com um divórcio tenho cerca de 320 mil reais em patrimônio mas é foda seria pensão acho que um juiz manjina mandaria pegar uns 2 mil ou mais o que acham se fosse usado com meu filho pô beleza mas minha esposa não trabalha e essa grana seria para sustentar ela também sem trabalhar ela tem 30 anos meu sofrimento imenso veja meu filho e não queria deixar vê-lo todos os dias mas o Brasil é feminista e sei que me foderia muito com essa separação vou levando sendo humilhado todos os dias muito triste minha situação gostaria de alguma opinião sobre o que a minha opinião é que você que é uma carniça essa é a verdade quem vê uma historinha dessa na internet quem está no meio desses negócios de mulher mulher quem vê uma historinha dessa daqui começa a chorar eu não aguento mais eu não aguento mais essa situação com os homens e até parece que eu sou um cara insensível com a situação dos homens eu não sou assim o que acontece cara que é assim esse cara deixou essa situação se tornar desse jeito chegar a esse ponto a mulher a mulher já deve ter se mostrado uma charopada do caralho já desde o começo provavelmente ele não deixou claro isso daqui especificado mas assim provavelmente desde o começo ela deixou esses sinais se ele deixou chegar a essa situação cara de quem que é a culpa a culpa é só da mulher a gente tem que começar a chorar por causa desse cara começar a se revoltar se você vê que ele está querendo só chorar para ele ser é assim eu sou vítima se eu sou vítima então eu estou certo existe um negócio que é bem interessante que no Brasil ou em vários outros lugares do mundo é aquela questão se eu sou vítima eu estou certo eu estou sendo injustiçado e tem uma pessoa má que está fazendo injustiça comigo então é confortável o ser humano hoje em dia ele gosta tanto de conforto que ele não quer ele quer estar do lado do injustiçado de qualquer jeito ou ele quer ser um injustiçado uma vítima para ele se sentir certo e com razão então assim cara o que adianta ele chorar isso daqui o que adianta ou ele conserta essa porra desse casamento colocando ordem na casa ou ele realmente se separa e acabou agora esse papo de chegar e ficar escrevendo esses textinhos aqui para sei lá não sei cara esse sei lá cara não sei fica enchendo o saco dos outros tá ligado e colocando um monte de bobageada na cabeça de ouvinte de cara essa é bobagem isso não vai resolver porra nenhuma isso na prática não resolve nada isso não é ação isso é só conversa só papo furado e a grande verdade que parece que ele é o errado da história como que ele deixou essa porra caralho ele não é chefe da porra da casa ele não é homem ele não faz ele não é ele que manda no negócio manda e desmanda no lugar entendeu aí quer dizer que aí vem aquele mesmo papinho de sempre mulher é um ser inferior tá mas quando você se relaciona com ela ela que manda tá top você fechou ah não porque existe várias leis feministas cara não funciona essas leis elas não estão em todos os lugares assim esses negócios não estão infestados em todos os lugares não funciona desse jeito existem várias realidades tem gente que não sabe nem o que é feminismo caralho tem gente que não sabe nem o que é lei essas porra aí tem casal que não sabe de nada tem pessoas cara cara eu vou te falar uma foto pra você às vezes eu vejo umas pessoas uma mulher um homem que as pessoas não sabem de nada cara realmente não sabem de nada a única coisa que elas sabem sobre o Big Brother e novela e trabalho as fofocas do trabalho só entendeu não é difícil de você colocar um monte de coisa na cabeça de uma pessoa não é difícil caralho não é difícil e eu não tô falando nem questão de manipulação eu tô falando nem questão de você educar uma pessoa você ajudar você passar algumas informações pra uma pessoa não é difícil não é difícil aí o cara não conseguiu fazer as coisas certas agora tá chorando cara eu não engulo esse barulho eu não caio nesse barulho vamos continuar mais um aqui eu conheci o meu marido no chat da UOL conversamos no MSN e ele disse que ia até minha cidade me encontrar eu fiquei apavorada com a possibilidade dele ser um maníaco porque mesmo não dizendo onde morava era só perguntar que todos na cidade me conheciam ixi eu vou te falar estranho ele veio de moto eram 11 horas choveu muito e quando ele chegou ao meu bairro me ligou e disse que tava torcendo as meias encharcadas e eu respondi olha só eu não vou sair pra te conhecer não tô cheia de catarro toda gripada melhor não no outro dia a gente se encontrou no lugar público e nunca mais nos separamos há quase 10 anos tá é uma historinha de chat não sei o que esse negócio de todo mundo te conhece aí você tinha que explicar melhor aí sei não estranho minha esposa e eu nos conhecemos através de um grupo no facebook eu morava em São Paulo e ela em Recife ficamos mais de 6 meses namorando via internet eu era muito inseguro com minha aparência e ficava adiando o nosso encontro com medo dela se desapontar comigo complexo de inferioridade um dia ela foi internada por complicações cardíacas e eu peguei um avião no outro dia para vê-la deu tudo certo e foi tudo maravilhoso ela se curou e hoje somos uma família eu, ela e suas duas filhas é aí já cara eu particularmente não não sou dessa turma aí não esse negócio de filho dos outros é filho dos outros para cada beta que não aceitar ser humilhado existe dezenas que acreditarão ingenuamente no passado que ela inventara aceitarão rodadas assumidas e não poucos até mesmo serão cornos orgulhosos há muito que podemos mudar da nossa vida individual de beta mas esperar que algo vai mudar na sociedade é ilusão é a única coisa que você não percebe é que o beta quer mudar né mudar a vida deles não quer na verdade esses caras querem o conforto de se dizer beta e se dizer vítima mudar a sociedade você não muda esquece essa palhaçada isso aí hoje em dia já não tem mais condições não já era você não vai mudar nada só revoluções extremamente bizarras mesmo para mudar alguma coisa e olha lá pode esquecer isso só muda você e pessoas próximas você vai ajudar elas a mudar você não vai mudar elas também não o casamento virou tábua de salvação das muitas mulheres os provedores levaram uma vida inteira de trabalho e estudo enquanto as vagabundas de suas esposas viviam paralelamente em baladas e orgias penso em me casar mas a cada dia que passa vou deixando essa ideia de lado esse daqui acreditou que mulher só funciona assim que só existe mulher baladeira e de orgia e acabou ele consumiu tanto conteúdo na internet sobre essas situações eu já li alguns desde o começo desse podcast já li alguns relatos que dá para você entender isso desses caras eles engoliram tanto isso daí que para eles eles não vêem mais nenhuma possibilidade de uma mulher que dê para ele ter um relacionamento um namoro um ficante nada 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 é só nessa situação mesmo que rola e acabou vocês são os fracos e deixa eu falar um negócio para você isso daí eu já fui contaminado por isso também já fui contaminado houve um tempo que eu pensava que mulher já era não tinha condições mesmo não de você se relacionar com a gente como está na rage que tudo era como que chama red flag tudo era red flag você olhava uma mulher na rua uma mulher que estava conversando você conhecia já era as red flags tem tatuagem não sei o que tem um pílice acima da orelha que não é no lugar normal é outra parte da orelha então isso daqui é porque já mostra que ela já é uma pessoa bizarra ah ela corta o cabelo um pouquinho curto ah já mostra uma pessoa bizarra ah ela não sei o que aí começa aí nunca vai se relacionar porque está nessa viagem do caralho vocês são os fracos perdedores porque depende de sexo para viver por isso que ficam se humilhando os homens que vivem em função de sexo só vão se fuder isso é verdade sempre que tenho vontade de transar eu me masturbo não tenho paciência para ficar correndo atrás de garotas e muito menos de pegar uma puta sexo é superestimado olha cara você de alguma forma você não está fazendo nada de errado só tem que ver se essas papadas suas não estão te destruindo se não estiver te destruindo acho que não está não tem problema nenhum não não vou reclamar reclamar também lógico que não porque é a vida do cara mas não vou criticar não vou falar nada sobre isso daí não sexo é superestimado mesmo cara e se você fosse relacionar você vai principalmente por causa disso o cara falou que não já já é mentiroso a mulherada humilha os homens pobres e feios isso é fato no nosso caso que estamos tentando melhorar de vida apesar das dificuldades a pior burrada é arrumar uma namorada grudenta ou se casar casamento nos dias de hoje já é burrada quem dirá na nossa situação conheço um casal que se casou novo o cara era tipo nós aqui estava na luta para melhorar de vida namorava uma menina e por pressão de não sei acho que esse negócio que esses caras falam que é muito melhorar de vida é só ter dinheiro é muito inteligente isso aí só ter dinheiro já resolve sua vida tá fica pensando isso aí por pressão de parentes o cara fez a burrada de casar hoje o cara tem uma vida de merda pois tem filhos para criar como sabemos não é nada barato ele já colocou que a vida do cara é de merda só que ele tem filho não funciona desse jeito cara não funciona só o cara ele está dormindo nessa realidade não funciona desse jeito a maior parte das pessoas que eu conheço que tem filhos não se importa nem um pouco com essa porra de ficar gastando dinheiro com filho eles trabalham e gastam lá com filho mesmo e foda-se eu vejo pelos meus parentes pelos amigos não estão nem aí não sei quem que foi o burro o macaco o xarope que fez essa merda de inventar essa história criar filho é muito caro não é nada barato é muito complicado cara não é nada mas se filho não é barato tudo não é barato não existe nada barato no mundo nada nunca foi tudo tem um valor mesmo tudo tem um valor que você precisa de trabalhar pra isso isso é palhaçada ridícula vamos continuando se já era difícil sozinho imagine como uma mulher e filho ele não tem condições de colocar o filho em uma escola particular foda-se daí logo vai colocar o filho em uma escola pública e ferrar com o futuro da criança olha lá o xarope que quer tratar a criança como se fosse Deus vamos endeusar o meu filho vamos dar de tudo pra ele vou dar de tudo porque ele vai se tornar o cara mais mimadão mais nojento possível cara escola pública aí cara nunca fez mal pra ninguém não tem nada a ver isso daí sabe de escola pública vai acabar com seu filho se liga maluco tá tirando balela o que mais você vê é gente decente que estudou em escola pública se liga a internet acaba com a cabeça de uns trouxas puta que pariu a mulher para piorar fica cobrando ele que tem que arrumar um emprego decente e tal nas brigas ela chama ele de fracassado e o cara até chora de humilhação aí já é merda mesmo ele deixou essa situação acontecer a vida do cara está uma merda total e ele está cada dia pior com o psicológico detonado foi querer fazer bonito perante a sociedade se casando e ferrou com a vida eu não sei se ele foi querer fazer bonito não acho que isso aí já é coisa da sua cabeça agora não tem como voltar atrás no tempo por isso que se o cara está ralando para sair da merda não deve se casar pois senão aí ferrou tudo mesmo tá bom você já descobriu a outra fórmula da fórmula mágica da paz preciso desabafar cara esse negócio do cara sempre tem esse negócio olha meu filho não vai ter tudo meu filho vai ter tudo que eu não tive eu vou dar de tudo para ele de tudo eu vou dar de tudo cara onde que tira essas bostas da cabeça deles dar de tudo para o meu filho cara meu filho se eu tivesse filho você vai ter o básico amigão básico básico não vai ter nada de especial não você não é especial eu não sou especial porque você acha que você vai ser especial não vai ser especial não vai ter especial filho é especial se liga maluco de onde que eles tiraram mano esse negócio ficou muito bizarro isso aí estraga muito a criança filho é algo especial cara filho é filho filho é filho só para você criar depois ele cresce e vai embora normalmente esses filhos especiais que dão de tudo muitas das vezes se torna esses caras que não saem de dentro do quarto vamos aqui preciso desabafar conheço uma moça dezenove aninhos tenho vinte e nove na primeira noite sem sexo me apaguei depois desse dia me apeguei porra ela me evitou brutalmente brutalmente mas esses caras é baixaria mesmo eu não entendia o porquê sofri muito sentimento de impotência isso já tem três semanas e ainda estou magoado como mesmo conhecendo a redpill fui cair nessa você é uma pessoa cara você não é uma máquina redpill não redpill redpill de mulher vou te falar mereço ser xingado mas fico triste também por outros amigos meus que não conhecem a verdade e nem estão preparados para conhecer se preocupando com os outros não tem nada a ver fico triste também por ficar triste pelos outros cara se liga e não sair da minha cabeça um momento feito logo no início entendi nada a gente é rejeitado por ser normal porra tenho corpo normal sou servidor público estadual nível superior cara sou normal e sou humilhado foda chorão da porra sou normal por isso exatamente que a mulher não gosta de você porque você é normal é isso mulher gosta de caras anormais entendeu essa é a verdade do mesmo jeito que que você sempre vai gostar de mulher gostosa é isso do mesmo jeito que todo homem se interessa pela mais gostosa mais bonita a mulher vai se interessar pelo cara que também é bonito lógico mas ela sempre vai gostar do cara que é mais anormal vou colocar isso daqui você não exige essa quebra de padrão uma quebra de padrão existe as minas normais medianas como muitos caras gostam de criticar e falar medianas e eles olham a Stacey a gatona então é isso a mulher também gosta de uma coisa diferente no cara que é ser anormal quer ser o cara diferentão quer ser um cara fora da curva se você não é não fique reclamando achando que a mulher tem que gostar de você só por causa disso é a mesma coisa quando você quer exigir que a mulher seja bonita e gostosa entendeu é isso venho tendo uma prática de dois anos que tem sido muito positiva para mim bora fala aí para a gente sempre que tenho vontade de transar em vez de correr atrás de vagabas eu me masturbo mas sem ejacular deixo chegar no ápice e depois paro faço isso umas três vezes por sessão assim não mando minha texto embora que é útil para o dia a dia para ter disposição e malhar isso daqui é uma coisa que mais ou menos eu faço também às vezes algumas semanas assim às vezes eu faço estranhamente a sensação de quase gozar me satisfaz e me deixa relaxada não preciso ejacular para me sentir bem eu faço isso daqui às vezes não sei porquê não sei nem de onde que eu tirei essa história na minha cabeça mas eu faço e realmente isso daí ele acaba me deixando com disposição mesmo não sei isso daí faz mal também mas eu acho que isso daí eu acho que eu vi isso daí uma sexóloga falando num programa tudo que tinha relacionado a sexo quando eu era pivete na criança eu tinha que assistir porque eu era cúmer aí fui lá ver aí ela estava falando isso daí que eu acho que era para um exercício para evitar ejaculação precoce e isso daí serviu muito para mim porque eu fazia isso aí desde criança e depois quando mais velho eu comecei a ter uma vida sexual ativa eu não tive essa o negócio que eu não tive foi isso aí ejaculação precoce nunca tive consegui segurar por 40 minutos uma hora e assim vai normal de boa acho que fez bem para mim isso daí o mais engraçado de tudo cara como que esse cara escreveu uma coisa que acontece comigo cara que coisa você vê como o mundo é pequeno o mais engraçado de tudo isso é que mesmo morando em um país desgraçado onde tudo é difícil a mulherada quer ser exigente achando que estamos na suíça para elas se não tiver carrão é porque é perdedor se não tiver casa própria é porque é perdedor se não tiver um salário alto é porque é perdedor se não puder levar a mulher para jantar em restaurantes caros é porque é perdedor e daí sem condições tem mais é que esculhambar toda essa palhaçada cara se mulheres pensam desse jeito o que você tem a ver com isso cara é que nem por exemplo se eu sei que mulheres são assim e eu não estou nesse perfil aqui todinho que elas exigem o que eu tenho a ver com isso o que eu tenho a ver com isso nada por que eu se importar com isso daí já pensou eu fazer um canal no youtube e falar assim olha as mulheres não se interessam por mim porque eu não tenho as coisas que elas existem eu acho que isso é muito injusto e isso daí faz mal para a sociedade sei lá não estou nem aí cara estou nem aí sua decepção com as mulheres é proporcional ao seu nível de idealização as mulheres são o que são pare de sonhar com princesas encantadas e encontrar uma exceção e você conseguirá lidar com a realidade sem virar gay carai sei lá não entendi muita parte se essa parte é esse no final não nem virar gay já faz alguns anos que não acho mulher nenhuma interessante para mim elas são apenas para fins sexuais e reprodutivos como não quero ter filhos não passam de fodas muitas vezes sem emoção inclusive se você for um cara que gosta de teorias complexas e assuntos mais profundos filosofia cara eu ia falar filologia sei lá o que eu ia falar isso aí psicologia literatura política Jorge isso se torna um fator ainda mais agravante a seu interesse por mulheres será quase nulo porque eu falei que é Jorge só porque o cara gosta dessas coisas não não é porque ele gosta dessas coisas é que ele acha que uma mulher também vai gostar ele acha que assim se ele tivesse uma mulher a mulher teria que ficar se interessando uma mulher não vai se interessar por isso mesmo isso daí é uma coisa que você vai conversar com homens com seus amigos na internet ou pessoalmente pessoalmente é mais difícil porque dependendo das situações você não encontra gente que gosta disso daí se você encontrar uma mulher que gosta disso legal mas você entenda que mulher não vai se interessar por isso então você para você deixar de ser Jorge besta você tem que saber conversar outros assuntos com mulher sejam assuntos rasos banais bobageadas tem que aprender se não você entenda se é Jorge eu já uns tempos aí eu estava com um papo de querer estar conversando com mulher e do nada começar a soltar conversa maluca e não faz sentido nenhum a mulher não se interessa e você percebe na hora que ela fala isso aí é bobagem esse cara é louco agora conversar com mina chapéu de alumínio que gosta dessas conversas aí cara vou te falar para você aí você simplesmente fica besta fica besta fica apaixonado porque uma mulher tem a mesma vibe que a sua aí você imagina você tem lá uma pessoa do seu lado que além de ela gostar das conversas malucas que você gosta você ainda pode meter a rola nela e se divertir isso é maravilhoso né cara não tem nada a ver com virar gay mas o deserto sexual somado a conhecimento relevante sobre a vida e sobre o ser humano vai te tornando um completo indiferente a tudo e a todos vagabundas então não dá vontade de conversar nem por cinco minutos falei que isso daqui é um Jorge ele acha que a mulher tem que gostar sobre os assuntos filosofia psicologia literatura política etc e teorias da conspiração cara mulher não gosta disso normalmente não gosta não gosta tanto que você vê um fenômeno na internet que é aquelas mulheres que elas fazem tem alguns canais no 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 youtube ou seja lá em qual plataforma que elas falam sobre esses assuntos semelhantes como o chapéu assunto chapéu de alumínio fala sobre filosofia e essas mulheres até história por causa que o pessoal acha muito é impressionante uma mulher gostar e fazer esse tipo de conteúdo já percebeu que tem tem uma para e ainda mais como elas são bonitas aí que elas ganham mais relevância ainda não sei mulher não gosta normalmente elas não gostam na realidade assim no dia a dia elas não gostam se você encontrar encontrou uma mulher que gosta mas vai com essa na sua cabeça vai para conversar bobagem vai deixar ela conversar falar as bobagens dela aí você fala é verdade cara aprenda aprenda com quem já foi casado se você chegar num cara que é casado ou já foi e falar assim como que era como uma mulher chega em casa também do trabalho ou sei lá ou você chega do trabalho e ela começa a conversar ela vai começar a falar de um monte de papo furado um monte de coisa que no momento não é de relevância para você porque você tem uma outra caminhada uma outra situação que você gosta e aí você pega e responde você fala assim é mesmo? sério? e como é que foi esse negócio aí? aí ela blá 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 aí você tá mais sério e aí? mas pô é sério? ah não tô acreditando e já era cara é isso é isso que é conversar com mulher cara não é você pegar e se aprofundar quem gosta de se aprofundar em assunto é homem caralho é homem porra você não pode mudar a natureza quem gosta de se aprofundar em assunto é homem tanto que os homens que criam a maioria das coisas no mundo não tá tão simples isso aí não tá tão mais claras o negócio cara sem brincadeira é chocante como elas estão desinteressantes elas são todas esquerdosas 100% feministas detestam política economia investimento já começou filmes e séries séries bons séries 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 esportes elas só sabem falar de fofocas idiotas homens bonitos celebridades instagram e festas é isso cara é isso daí mulher é assim mesmo não é de outro jeito não isso não é exagero existe este mito que a misoginia considerar as coisas acima mais é realmente absurdo como elas rechaçam qualquer tipo de conversa um pouquinho mais pensativa ou de algum hobby interessante você que é Jorge cara você que é Jorge você que não ganhou a situação ainda até mesmo com analfabetos como taxistas de bar que de bar que converso daqueles burros ou consigo ter uma conversa surpreendente sobre política sobre vida em geral reflexões masculinas histórias engraçadas interessantes novidades de vidas legais ai cara ai depois esse cara que acha que ele é inteligente ele acha que ele é espertão pra caralho mas com elas não elas esperam serem reentretidas e baterem papos sobre fofocas novelas séries estúpidas festas etc é isso é pior que elas não oferecem nada pro cara pois não cozinham mais ai já fodeu a mulher que não sabe cozinhar vai se foder não cuidam mais do cara cuidar do cara não precisa você nunca deve deixar a mulher cuidar de você esquece isso daí não oferecem conforto e suporte emocional suporte emocional vindo de mulher ai meu deus do céu cara elas realmente só tem a gente só tem a buceta para oferecer pode ser isso não está bom não mas só que o que acontece essa parte ai não pode ser só isso tem que ter todo um outro esse negócio de não cozinhar já está errado vai ter todas as coisas que você exigiu aqui que são as piores coisas que você pode exigir de uma mulher primeiro que a mulher tem que ter esse monte de conversa e ela não vai ter suporte emocional cara quebrou você daqui você quebrou todo o seu relato pelo amor de deus puta que pariu vamos aqui já chegando ao fim do episódio esse cara que já quebrou nesse negócio aqui está quebrando no final vamos no último relato os homens estão demorando para aprender sobre isso casamento morreu há uns 10 anos atrás 10 anos atrás eu não sei quando que esse cara escreveu isso mas há 10 anos atrás quando o cara está iludido para caralho e esses caras se sentem muito inteligentes imagina esses caras com óculos assim na frente do computador eu sei das coisas sobre essas humilhações eu não sofro tanto pois fodo mulheres tipo dançarinas do Faustão umas 3 vezes por mês na zona depois que passei a frequentar puteiros passei a cagar e andar para mulheres não preciso ficar manginando tá bom todo homem deveria frequentar puteiros se o homem tem o fator sexual satisfeito adeus toda essa manipulação que as mulheres fazem ai meu deus do céu o cara acha que ele nessa situação ele acha que ele descobriu a fórmula mágica de tudo que ele pode resolver na vida dele só com o fato de ir puteiro cara isso daí não sei se vai dar certo não não estou falando para você se relacionar primeira coisa vou deixar bem claro aqui antes de terminar esse episódio que é o seguinte eu não vim aqui para ser defensora de casamento tá porque eu acho que isso daí não é uma coisa tão simples assim olha você tem que casar eu acho que casamento é uma coisa natural que acontece há milhares de anos ou eu estou errado não né então acontece então todos os homens vão ter essa vontade de se relacionar mais sério casar e ter filhos mesmo os que ficam com esse discurso eles tem 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 não me engana eu não eu vou fingir que acredito se o cara fala que não tem ele tem só que ele acredita mais nos papos da internet que o casamento já era que acabou que não sei o que então assim o foda é isso não é que o casamento não tem seus defeitos não tem suas maravilhas não é assim é porque o cara se habitulou em uma bosta da internet uma porcaria da internet que não para ele só que assim não é a informação que é dada na internet não é das piores não é elas não deixam de ter razão em certos aspectos certas ideias o negócio é que o cara fica bitolado naquilo e ele acaba não enxergando mais nada e ele acaba pegando um ódio de relacionamento e de mulher que já se torna uma coisa exagerada e ele acha bonito isso daí e ele acha que ele é muito inteligente como você vê esses relatos desses caras esses relatos gente burra cara o cara querendo ser mulher para ficar já pensou o cara pega a mulher para ele ficar querendo falar sobre sei lá escola sei lá escola austríaca escola de frankfurt escola de mano já me imaginou cara vou conversar sobre pragmatismo vou conversar sobre teoria de pitágoras cara nem mulher não vai gostar disso cara porra puta que pariu cara eles acabam sendo burros cara porque eles não querem entender algumas coisas bem simples que é da realidade pela falta de interesse com a realidade com a própria realidade que acontece na vida dele aquela coisa palpável que a gente acorda e vê todo dia por falta disso eles acabam achando que tudo que está na internet tem razão tá certinho porque foi dito por um cara que estudou pra caralho e o Helios não tem relevância porque o Helios não estudou pra caralho pra estar falando o que ele está falando né mas a experiência na prática não vale também parece que é isso aí é o seguinte o cara fica bitolado cara então assim entenda que as vezes o casamento não vai servir mesmo pra você no momento mas isso não quer dizer que nunca vai servir e entenda também que se você é solteiro é maravilhoso cara é uma época maravilhosa da sua vida você não deve ficar se preocupando com relacionamentos dos outros e com relacionamentos que você não tem e que nem você talvez vai ter isso já também é outra coisa estar solteiro é maravilhoso olha eu estou solteiro no momento uma porra cara uma porra que eu ia pegar ia falar assim vou pegar prestando atenção no relacionamento do vizinho pra saber como as mulheres são cruéis ah cara pelo amor de Deus isso é ridículo isso é ridículo você é uma piada você que fica na internet falando de relacionamento dos outros sendo que você nem tem e fica falando dos outros isso é uma piada você é uma piada você é uma piada saber sobre algumas coisas sobre natureza feminina sobre a natureza do relacionamento sobre certas regras certos padrões que existem no relacionamento homem e mulher é sim necessário é interessante que você saiba mesmo isso daí é uma coisa que eu sempre procuro saber só que agora você começar a entrar nessa vibe toda e isso aí não sai da sua cabeça e é vários conteúdos todos os dias não sei o que e o ódio crescendo e as redes não sei o que cara, você dormiu no barulho da internet e esqueceu da realidade a realidade mostra-se muito diferente da internet entenda isso a realidade se mostra muito diferente muito diferente bom vamos terminando aqui o especial dos betas solteiros que não param de reclamar do relacionamento alheio e dos casados que às vezes tem seus problemas mas também tem suas felicidades e suas conquistas e sucessos e não sei o que e até o próximo sábado cara, eu vou fazer merda aqui porque eu tô mexendo aqui na porra do mouse e a porra do negócio tá saindo pro lado puta que dá já pensou se eu perco esse episódio todo cara falou pessoal falou